Samuel capítulo 26 Salmo de libertação nesta noite E Amarelo, qual é o Senhor? De alguma forma A gente se liberta, né? Porque nós servimos ao Deus que é santo Amém A palavra do Deus diz, seja santo porque o nosso Deus também é santo Primeiro a Samuel capítulo 26, versículo 19 Crianças aí vão se sentar, né? Junto com o papai e com a mamãe de glória É pra nós Amém? Vamos ver então esse versículo Primeiro a Samuel 26, versículo 19 Diz assim Ouve agora Lula-te, ó Rei e meu Senhor As palavras de teu servo Se é o Senhor que te incita contra mim Aceite-lhe a oferta de serenade Porém, se são os filhos dos homens Alguém sejam perante o Senhor Até aqui Estou lendo esse versículo aqui Alguém chamou a atenção Davi Sendo perseguido pelo rei Saul Uma perseguição ferreira Saul, no começo ali Eles eram muito amigos Os servos do meu Senhor Meu servo, meu rei E saiu ali pelos servos dele Começou a perseguir a Davi E nesse versículo aqui Ele pede pra Saul Sendo aqui as palavras Que eu tenho pra te falar Se é o Senhor que te incita contra mim Receba ainda a oferta de serenade Mas se são os homens que têm falado A teus ouvidos coisos Que eles sejam malvidos Nos servos O que é que eu entendo dessa palavra? Aqui, justamente nós sabemos Que nós nesta terra Somos provados Nesta terra passamos por aflições E sofreram tentações da parte de Satanás Mas o mais bonito que eu ouvi aqui Que Davi Alguém não tivesse ainda Tanto de sentimento Mas ele pôde entender aqui Que até na perseguição Deus pode estar nos provando Que até na perseguição Tudo isso Simboliza aquela perseguição de homens Muitas vezes não vamos ser perseguidos Por nenhum homem Por ninguém Mas a luta de Deus No dia a dia Mas as especulações Que muitas vezes vêm Sobre as nossas vidas Todo dia Às vezes num dia sim Outro dia não É aquilo que o Senhor tem preparado Para que você seja forjado Para que você seja provado Para que você possa crescer Porque o Senhor irá nos provar Temos provado Irá nos provar E Davi falou agora Glorificado seja o Senhor Glorificado seja o Senhor Se é o Senhor que tem provado Se é o Senhor que tem feito Eu passar esta perseguição Ele entendeu aqui Que é a perseguição Por ter devido no Senhor Ele entendeu Ele falou agora Se é o Senhor Que tem feito isso Eu não vou me afirmar Eu não vou me afirmar Eu não vou me afirmar E esse eu tenho chamado Deus Então o que está acontecendo Na minha vida Por que esta perseguição Por que esta dificuldade Por que eu tenho passado isso Por que eu tenho sofrido isso Mas não Ele foi o que ele falou Se é o Senhor Proibido seja o Senhor Ele não vai permitir Que você seja provado Porque você pode suportar Que com a tentação Ele vai te dar o escape Do movimento sério Do movimento oportuno Para que você não venha a cair Nosso Deus é fiel Possamos saber Dos nossos olhos E entender Algo ver de Deus Nessa situação Algo ver de Deus Nessa situação Glorificado seja o nome do Senhor E Davi não tocou na vida Nesse nome Que depois nós vamos ver Na história Davi recebeu a vitória E foi por novo Então Isso foi um ensino Muito grande Para receber ali Muitas coisas passando Às vezes é um Senhor De provas Muitas coisas É a tentação Do diabo Mas até mesmo A nenhuma tentação Você pode passar De provas Então na verdade Vamos perceber Que abriu os nossos filhos E os nossos filhos Espirituais Para que não venhamos Com os nossos filhos E declarar Não Isso não é Deus Isso é errado Deus veio fazer isso comigo Às vezes é Deus De provas Amém Vamos orar nesta noite Curva os seus filhos Curva o seu coração Qual o nome do Senhor Neste lugar Que seja abençoado Nesta noite Pela sua presença Amém Senhor E a sua palavra Diz Que o Senhor Repreende A minha vida Então em nome de Jesus Que nesta noite Se o Senhor Venha falar conosco Que a tua palavra É poderosa Para transformar A vida do homem Transformar um pouco mais A minha vida nesta noite Vem com grande poder E vai roubando Cada vez um pouco mais As nossas vidas Porque para isso Viemos Para a questão Só temos Para ouvir a tua voz Para ouvir o que o Senhor Venha falar conosco Ó Deus E que nesta noite Se você quiser conhecer Se há algo passando Se há algo sofrendo E não entendemos Ó Deus O que era o Senhor Que estava falando Do Deus Que era a provação Do Senhor Ó Deus Se nós agimos Da maneira errada Se agimos Da maneira incorreta Senhor Deus Nós queremos neste momento Te pedir perdão Te pedir perdão Ó Senhor Para que o Senhor venha Senhor Deus O Senhor favor Se ele sobre as nossas vidas Para que o Senhor venha Se o teu outro espirituário E nos purificar Abrir os nossos olhos E o nosso entendimento Para saber Que a tua voz Senhor Deus Nos progrede Porque Deus Muitas vezes Está bem nos livrando Senhor Deus Do mal por óbito Ó Deus Nos sustenta Senhor Deus Desta campeonata Deus Ó Deus Que temos Feito alto Senhor Deus Que tem Ó Deus Que tem Do seu coração Ó Deus A tua voz Estava aqui Nos progrede Que não tivemos O discernimento A todas A vida Dos nossos lados E falamos Aquilo que não vivia E entrecessamos Nos nossos corações Aquilo da maneira errada Seja todo Nosso irmão Ou seja Calodeira na voz Estava sendo desprovado Não entendemos Que é o Senhor Que é Deus Neste momento Deus Dobrando nossos joelhos E todos nossos corações Ó Deus Que confessar Ó Deus Que clamarmos E pedimos Que o sangue Do Senhor Jesus Venha nos purificar Nesta noite E que o Senhor Venha nos perdoar Deus Olha aqui Senhor que nos consome O Senhor Que chame de fogo Possamos achar graça Deus Em seu favor Que não se afastar De nós Senhor Venha nos seus regros Porque para onde Vemos nós Que somos o Senhor Que nos falava De vida a terra Para onde Para onde Vemos pedir Em seu coração Vem lá Vem lá Neste lado Por exemplo Para ti Ó Deus É Deus Que nos consomemos Assim Ó Deus Para que sabemos Que o Senhor Todo misericórdia Senhor Deus Eu tenho Que nos pede É Senhor Vamos purificar Para nos limpar Que os sonhos Lembrem-nos Que é benze Então em nome de Jesus Ó Deus Por seu favor E seja sobre as nossas vidas Nesta noite E que este sangue Precioso Deus Que o Senhor Amado 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 Vem nessa noite Com os limpar Nos pede Que nós venhamos Achar graça Deus Que nos seus olhos Nesta noite Vem a nossa oração Que o nosso Pelo amor Que o nosso Pelo 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 Possa subir Que a luz Da tua presença Com o incenso Acarado Que a branca Deixe já O nosso coração Senhor E que o teu Espírito Santo Venha nos pede Nesta noite Para que nós Possamos declarar Para que nós Possamos confessar Para que nós Possamos dizer Como o Senhor É importante Para nós Como o Senhor Deixe Que ele te detive Senhor Porque sem o Senhor Jesus Nada A pensão Não da mente Nada Podemos fazer Pelo Graças De Deus Por esta maravilhosa Salvação Que o Senhor Nos concedeu Amém Fomos A tua palavra Diz Que todos nós Parianos Que todos nós Reavantes Que todos nós Podemos Os pecados Ó Senhor Deus E que quando ele Viva o poderismo Cusar chegar a ti Ó Deus Mas o Senhor O próprio Senhor Convivenciou Uma saída Convivenciou Um refúgio Convivenciou Uma maneira Que pela qual pudessemos A chegar a ele Novamente Foi pelo Senhor Jesus Que o Senhor Aterramamento Deste santo Então nós queremos Te agradecer Queremos te louvar Queremos te ver Por lá na tua presença Senhor Esta noite Senhor Deus Por esta alegria Por esta bênção Maravilhosa Que o Senhor Nos consegue Poder estar Na tua presença E poder falar Com o Senhor O Senhor Em nossas gerações Aquilo que temos Necessitado Aquilo que temos Passado Em sofrido Senhor Mordendo o Senhor Que nos dá o consolo Que nos derramar O pásco Que nos curaram Senhor As nossas feridas Aquilo que temos Passado em sofrido O Senhor Grava o seu perdão E nos salvará E nos felicitar O Senhor Nos formará Que fede Hoje na tua presença Porque eu sou isso Em seu Pai Porque ele que se humilha Mas ele que entende Que o Senhor Se morre em toda a terra E tem o perdão Para nos oferecer Por isso nós exaltamos Nos glorificamos Nós bendizemos O teu santo e poderoso nome E pedimos Que nesta noite Já lavados Já purificados Já renovados Já desaberecidos Nosso Deus Pelo sempre Jesus Passamos a oferecer Aqui nesta noite Senhor Da nossa alvo média De gratidão Possamos representar Que o Senhor Aparece a noite A nossa vida Senhor Possamos orar aqui O Senhor O seu coração E se alegrar Nesta noite Pela oração Do seu corpo Deus Que reconhece Que tu és o Pai Que tu és o Pai Que nos quer ver Por isso nós aceitamos A tua repreensão Por isso nós aceitamos A tua palavra Não queremos esquecer o teu coração Mas pelo contrário Nós queremos ver O Deus Nos abençoar Queremos ver A tua presença Habitar em nosso Deus Nos amparando Nos sustentando Nos guiando Nos guardando Senhor Pelo caminho Pelo amor Pelo amor Que o Senhor Temos dado A tua presença Receba Nesta hora Deus A adoração Que o Senhor É que nós E aquece Para o Senhor E cada um Que seja Que venha aqui Não para ver Nenhum homem Não para ouvir A sua voz Mas para ouvir A sua voz Senhor Parabéns Deus Como o Senhor É como E misericordioso Para que o Senhor Possa Para que o Senhor Venha nos convidar Nesta noite Com grande É o seu amor Deus Para que Com cada um De nós Nós te louvamos Te bendizendo E te exaltando Receba Deus O que vai ser feito Nesta noite Receba O amor Receba A adoração Receba A gratidão Que está na coração Pela nossa vida Pela salvação Pela nossa vida Em Jesus Como o Senhor Já tem seio Por nós Em nome do Senhor Jesus E que nada Nesta noite Venha nos atrapalhar Deu preparar A nossa vida A adoração E toda a alma A mais Senhor É como Que o inimigo Preparou Para atrapalhar Este mundo Deus Seja como Deus Espiritual No mundo Amíssimo Com autoridade Que está Sobre a tua igreja Sobre as nossas vidas Sobre o sangue De Jesus Para nós Que saia Todo o lado A festa E que as pessoas Eu tenho que ser neutralizado Neste convívio E eu tenho que estar Com as coisas Amaral E recolhido Pelo poder Que é o nome de Jesus Cristo Pelo poder Que é o nome de sangue Quando a festa De uma festa Que é o nome de Jesus Cristo Que é o nome de Jesus Cristo Pela tua glória Deus Igual, vamos Para nós Que amizamos Onde a tua presença Estar A ouvir a santidade A ouvir aqueles Que te possuíssem Embarar Nenhum Espere Pai Sai Nobre de Jesus Sai Nobre de Jesus Nobre de Jesus Vem Vem Nobre de Jesus Vem Nobre de Jesus Vem Nobre de Jesus que seja este dia marcado para esse tempo, Senhor, que aquilo que o Senhor tem para fazer este dia, que todas aquelas vidas que aqui entrarem, que aqueles que aqui já estão, que aqueles que aqui não tem vir ainda, Senhor, possa, Senhor, ser este dia um dia que o Senhor vai abrir aquela porta, que o Senhor vai trazer aquela libertação, que o Senhor vai trazer aquela cura, Senhor, Deus, tanto no corpo físico, quanto na alma. O Deus do Espírito, por isso oramos nesta maneira. O Deus do Senhor possa ter liberdade nesta noite para o peado em nosso meio. Que não haja em nossas vidas limitações para o Senhor poder agir nesta noite. Reimando em Jesus, que o teu Espírito que é santo, que o Senhor conduza a tua igreja, possa nos conduzir nesta noite, o amor e a adoração. Reimando em seu Deus, porque é tudo o que é que vamos fazer. O Deus do Senhor aqui estamos, o Deus do Senhor é pelo único motivo, que é pela tua presença, que é por que queremos ver a tua glória se manifestar, que é por que queremos ver a tua glória se manifestar, que é por que queremos ver a tua santo, 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 a tua vida, se libertando vida, o Senhor Deus do Senhor em nome de Jesus. Amém. 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 é o Espírito Santo de Deus, aleluia, lembra do sermão irmãos, sai da carne e entra no Espírito, sai da carne, entra no Espírito, amém, aleluia, não é pensar nada na carne, é hora de pensar em proporção, é hora de pensar no amanhã, é hora de ligar a mente com Deus, é hora de ligar o coração com Deus, é hora de ligar o Espírito com o Espírito Deus, aleluia, vai para o céu ou seja, aleluia, é hora de ligar o Senhor, aleluia, agora de Deus, venha o Senhor, aleluia, a palavra do Senhor Deus, venha o Senhor, Deus diz irmãos, rete graça ao Senhor, porque é bom, e a sua misericórdia é dura, amém, graças a Deus, amém, então reta graças, com palmas, com dança, com alegria, com sorriso, né, a forma como você pudesse expressar o Senhor, se expresse, adora ele na sua hora, a palavra de Jesus, aleluia, vamos declarar que Deus é aquele que não está vitórico, mesmo que estamos no deserto, aleluia, glória a Deus, a Deus, amém. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 O Senhor, nós precisamos de um antigo, nós precisamos de um antigo. te instalar o lugar, Senhor, Deus de paz te instalar o lugar constância, fortaleza te instalar o lugar, Senhor os sonhos realizados aleluia, bendito seja o teu nome, Senhor, quando perdemos por ti, não perdemos, Senhor ganhamos, ganhamos, ganhamos estamos ganhando e outros ganhem a ti também em glória, Deus do Senhor aleluia, Deus que através da palavra que eu vou possa falar profundamente no coração do teu povo nesta noite que nós possamos poder sentir novamente o quanto nós precisamos de ti o quanto nós precisamos de ti e não podemos representar o quanto mais especial o quanto mais importante nossa existência nós não sabemos mais viver sem ti, Senhor para onde nós iríamos, Senhor para onde nós iríamos se só tu tens a vida eterna se só tu tens esse amor tão tremendo tomando o mundo oh, Jesus nós queremos todos a nossa licença de cidadão aleluia, Deus bendito seja o Senhor receba a nossa loucura e a nossa palhação nesta noite na tua presença santa que tu veste verdadeiramente esteja aqui no nosso meio não podemos contemplar por novo mas já começamos a sentir o teu foco já começamos a sentir a cor mão sobre nós aleluia a essa obra completa Jesus que eu fiz libertado deste lugar pelo poder da tua presença pelo poder do teu Espírito da tua palavra aleluia libera-se sobre este lugar grande as coisas das coisas antes da noite a nome e glória para o Senhor que ocorre o céu aleluia graças a Deus fica graças a Deus fica glória a Deus que você reconhece isso de que a te parecida Jesus que a te parecida Jesus glória a Jesus quando o Senhor não é continuidade do Senhor continue adorando para Jesus Senhor da glória do Senhor do Senhor Jesus que está vivo o Espírito alguém que está neste lugar amém a presença do Senhor em geral neste lugar amém glória a Deus não precisamos de outra coisa não o que precisamos é de Jesus amém o que precisamos é de Jesus o que precisamos é até o nosso coração cheio de Jesus por quem Jesus habita toda e presa da glória amém Jesus está tudo aquilo que nós possamos precisar em nossa vida amém santos a vida inteira a alegria está o arrependimento está a prosperidade está a felicidade no casamento está a cura para o povo está a cura para a alma está tudo é Jesus então nós precisamos é de Jesus amém deixa Jesus encher o teu coração de Deus com a presença gloriosa aleluia vamos agora glorificar a Deus amém Jesus aleluia glória a Jesus continuar glorificando e exaltando o nome do nosso Deus primeiramente eu quero falar da igreja em nome dos visitantes de hoje os parentes da irmã Ele é o Renato de Batista e a sua esposa Elizabeth é a esposa lá desculpa a igreja fala para os nossos visitantes e sim também no meio da nossa igreja que somos uma família tá em nome de Jesus obrigado pela visita não tem mais visitantes que vai ser uma época da vida mas estamos bem-vindos também em nome de Jesus nesta hora eu passo para a oportunidade de glorificar o nome do Senhor e a glória amém que são da igreja Pai do Senhor em primeiro lugar eu quero pedir perdão para os irmãos ali foi eu que comprei para eles perdão eu vim aqui nesta noite porque Deus é bom mesmo e quem se agradece nada de nós nós como filhos Ele quer o melhor para nós por isso que é importante a gente ter Deus como o Senhor das nossas vidas como Pai aquilo que nós nos referindo aí como Pai nós vamos ter uma comparação de como que é um Pai com o Filho aquilo cuidado aquilo carinho Deus quando o Filho tem aquela necessidade está querendo sempre ouvir aquilo que o Filho tem a falar desde pequenininho quando Ele está dando o desejo do Pai é ver o Menino não falar as primeiras palavras é ver Ele dar os primeiros passivos Deus assim também com as nossas vidas então somos os filhos pequeninos na mão do Senhor Ele quer ver a cada dia o nosso crescimento na presença do Senhor Ele cuida de nós nós temos nos protegido tem nos amparado quando nós falamos Pai socorre aqui Pai Ele corre lá e já manda os filtrões ali e já provei a maneira de dar a nós aquele refúgio aquele livramento aquela bênção na qual se tem necessitado e essa semana eu assim recebi uma notícia né também de novo no Cachado e a gente fica feliz porque eu já falei aqui na frente muitas vezes a gente agradecemos ao Senhor e outra vez aleluia então a gente muitas vezes fala assim Deus é bom Deus é maravilhoso porque nós além da salvação que Ele quer nos dar não quer nos levar para um reino tremendo e maravilhoso no mesmo ano não vai haver mais injustiça não vai haver mais calamidade não vai haver mais infernidade não vai haver mais tanta guerra não vai haver guerra amanhã não vai haver terra não vai haver mais guerra não vai haver mais terra o nosso Pai quer nos levar para lá para a ajuda Dele a toda bondade Dele mas não é só isso além disso e tudo quando nós agradamos o nosso Pai Ele fica muito feliz e quer cada dia mais nos abençoar quer nos mostrar que Ele está sempre no nosso Pai nos abençoar e como eu já falei aqui muitas vezes Ele faz coisas para nós que a gente nem percebeu e essa semana eu tive uma notícia na verdade o caixão na Pau do Trabalha o empreiteiro na Pau do Trabalha nem sabe disso mas eu de antemão já estou sabendo o Japão chegou em mim e o pai eu estava para conversar eu falei olha eu queria saber se tem como entrar aí uma pessoa que tem um amigo que está comprando emprego olha como é que é essa informação conversa vai conversa bem eu queria que ele tem venci e eu falei ah acho que não está tendo barra e aí depois ele pegou e declarou sabe que esse esse caixão seu aí não quero mais que eu nesse caixão você falou aí eu pensei ah o que o Senhor vai falar mas você vai ficar aqui viu senão vai sair senão vai sair quer dizer então a gente vem irmão cuidado de Deus cuidado de Deus porque se ele não quisesse o caixão nem as pessoas ele estava agora ele tanto faz como tanto fez uma empresa empreendeira né empreendeira perdão se ele não quisesse ficar uma empreendeira dentro tanto é paz como tanto fez né um só um só para ele que ele tem mais fácil ele pode até falar ele não está trabalhando direito ele está em nome de serviço eu já não queria empreendeira nenhuma então não tem hora mas há uma diferença né que é o que eu não falei né o pai que a gente quer isso quer bem ele é pai então a gente não sabia eu verdadeiramente não sabia quem estava cuidando tanto de mim eles não queriam mais empreendeira não quer mais empreendeira fala ele vai ter que quebrar por outra empreendeira porque por essa aí não dá então eu agradeço ao senhor pelo cuidado agradeço ao pai pelo cuidado que ele pediu por nós a cada dia ainda que nós não possamos entender não possamos ver como eu falei aqui hoje né muitas vezes passamos com dificuldade porque o filho quando está dando os primeiros passinhos ali né ele cai um pouquinho levanta mas abre ele fica os pés ali então se o pai ficar segurando e nunca deixar o menino fazer nada o menino não vai ter aquela força aquela vitalidade aquele aquele puxa de fazer as coisas então eu deixo passar um negócio para que a gente possa ficar forte e conhecer mais o nosso pai tá bem no nome do senhor seja glorificado por essa maravilha que ele tem feito em nossas vidas em cada vida de cada um de nós então eu agradeço a oportunidade das palavras que ele tem a nossa vida o senhor vai deixar só uma palavra aqui o senhor veio falar salubrão depois de salubrão ele ficou lá no templo ao senhor e o senhor se agradou dele veio em sonho falar de salubrão e esse versículo certifica o que o diário do palco estava falando ali na frente quando nós vamos e estamos na presença do senhor buscando ele e obedecendo os estatutos que ele está nos ensinando e colocando ele vem abençoar fica em 3.7 versículo 14 se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar orar buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos dos terras ouvirei perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra e de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvintes atentos as orações feitas para o Senhor e a Deus e a promessa dEle não é falha nosso Deus promete e nós só temos que cumprir a nossa parte que é obedecer e andar debaixo dos ensinamentos do Senhor que verdadeiramente Ele vai nos abençoar eu deixo essa palavra para os irmãos e eu posso travar a Deus e a Deus e a Deus e a Deus e a Deus é muito fácil nessa hora para funcionar aqui muito ok fácil aqui vamos assim vamos assim com alegria bem que a gente cheque para os irmãos uma passagem em Malaquias três até o doze Amém Amém Malaquias três versículo dez até o doze diz assim Trazei todos os dízimos à casa do tesouro Para que haja um mantimento na minha casa E depois fazei provas de mim Diz o Senhor dos exércitos Se eu não vos abrir a janela do céu De maneira que não derramar sobre vós uma bênção tal Que dela vos advenha a maior abastança E por causa de vós repreenderei o decorador Para que não vos consuma o fruto da terra E a vida do campo Não vos seja estéreo Diz o Senhor dos exércitos E todas as nações nos chamarão bem-aventurados Porque vós sereis uma terra talentosa Diz o Senhor dos exércitos Amém? Então quem foi que disse essa palavra? O Senhor dos exércitos O Senhor dos exércitos, amém? Mas ele que diz aqui nos três versículos Ele fala assim diz o Senhor dos exércitos Primeiro ele manda que nós possamos trazer A casa dos senhores Dizem-nos as ofertas Como uma forma de louvor, de adoração, de gratidão E para que haja mantimento na casa do Senhor Para que essas portas possam estar abertas Para que tudo esteja funcionando bem Para que a gente não haja falta em nada na casa do Senhor E ele diz que o Senhor quando nós fazemos assim Ele derrama das suas bênçãos sobre a nossa vida De uma maneira tal Que a gente não tem nem palavras para dizer O quanto nós recebemos a bênção do Senhor Ou grande a bênção do Senhor sobre a vida Daquele que é fiel Os versículos aqui em 11 e 12 É claro aquilo que o diálogo do Cláudio falou O Senhor faz a diferença Entre aqueles que pertencem ao Senhor Que são obedientes à sua palavra Nesse testemunho que o irmão Deus Nós podemos ver Todas as nações nos chamarão bem-aventuradas Nós sabemos que o diálogo do Cláudio Não fala de um gosto em 100% Mas todos aqueles que colocam os olhos sobre Ele Vê algo diferente E assim eu creio que é com cada um de nós O Senhor tem nos feito bem-aventurados Num lugar onde não é a nossa terra Nós temos prosperado Nós temos sido abençoados pelo Senhor Então continue sendo fiel ao Senhor Porque Deus vai cumprir cada dia a sua palavra E aqui fala que o Senhor vai nos abençoar Vai refriender o devorador A Bíblia fala que esse é o único demônio Que nós não podemos refriender somente Deus E através da nossa obediência Se você está com alguma dificuldade Na sua vida financeira Com algum embaraço Faça esse foco com o Senhor Seja fiel com Ele E Ele mesmo vai refriender o devorador Para que Ele não consuma aquilo que você tem E tudo que você tiver vai ser abençoado Você vai ver a bênção do Senhor sobre a sua vida Então oferte ao Senhor Porque em primeiro lugar Nós entregamos ao Senhor a nossa oferta Com o orgulho e a oração Com gratidão ao nosso Deus Para que os ofertas do Senhor E ativemos ao Senhor Para que os ofertas do Senhor Com o orgulho e a oração Com o orgulho e a oração Com o orgulho e a oração Com o orgulho e a cora Obrigado. 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 A palavra tem se cumprido, a Deus, na nossa vida. E é por isso, Senhor, que a cada dia queremos te honrar, queremos te servir, com fidelidade. Pai, recebe a nossa oferta, Senhor, nessa noite, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos te ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Segundo Coríntios 2, 11. A palavra do Senhor dizer que tem ouvido o gosto do Espírito Santo, diz ao seu povo, à sua igreja. Amém. Glória a Deus. Vamos achar? Amém. Amém. As crianças achadas, adolescentes, quase adultos. Amém. Vamos ler com a palavra do Senhor. Aleluia. E diz assim, se você não achou, não está com a Bíblia, ouça o que diz aqui. Segundo Coríntios 2, 11. Para Coríntios 2, 11, diz assim. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções, não ignoramos as suas astúcias, não ignoramos as suas sacacidades, não ignoramos os seus ardidos. Vamos orar o Senhor, pedindo que Ele fala em nossos corações. Deus, em nome de Jesus, que estamos vendo a Tua presença. Deus, Tua presença nos dá graça, Tua presença nos renova, alegra o nosso coração, os restaura, a nossa cura. Deus, mas nós queremos ouvir a Tua voz. Porque Tu não queres, Deus, fazer algo na nossa vida e que venhamos saindo aqui da mesma forma, da mesma maneira, da mesma vida, com o mesmo pensamento. A cada dia, Pai, que passamos em Tua presença, a Tua vontade é nos transformar, é mudar a nossa vida, é mudar o nosso caráter, é transformar a nossa personalidade. E é isso, meu Deus, que nesse culto de libertação nós queremos. E faça isso, ó Deus, pelo poder que está contigo na mesma palavra, Senhor. Aleluia, juntamente com a ação do Teu Espírito que trabalha, enquanto a Tua palavra está sendo pegada. Que cada coração esteja ligado, afeto, todo Espírito contrário, caia agora, cesse agora. Quando a seta caia agora, com a distração, saia agora do nosso bem, em nome de Jesus. E que cada mente, pensamento e coração estejam ligados, recebendo com alegria, com prazer, a Tua palavra. Em nome de Jesus, oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Vamos para ele tomar nosso lugar e esteja atento a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Repita-se o tema dessa mensagem. O diabo está agindo. Amém, Deus. Eu não queria falar sobre isso, nem entendi porque Deus me deu essa palavra, já na segunda-feira, nessa-feira, começou a me dar aquilo que era para ser falado no coração. E eu jogo no papel para não esquecer, né, porque a minha cabecinha, que não anda tão boa, quanto há 20 anos atrás, acho que a solta do diabo, que esquiva muitos neurônios, muitos, né, uma parte do corpo, do cérebro, mas eu sei o Espírito Santo nos capacita, né, e eu quero falar com os indústrias que o Senhor colocou no meu coração esta semana sobre o diabo está agindo. Foi o que Deus me mandou avisar a igreja, irmãos, que o diabo está agindo. Às vezes nós falamos assim, pastor, mas isso aí é, todo mundo sabe. A Bíblia diz que o mundo já está maligno. A Bíblia diz que o mundo está em trevas. A Bíblia diz que as pessoas vivem debaixo da escuridão. E nós achamos, irmãos, que é só isso, mas não é só isso, não. Muitas vezes nós estamos percebendo, mas o diabo não está assando o mundo. Porque nós falamos de mundo, nós pensamos assim, eles sabem longe de mim, eles sabem longe da minha família, eles sabem longe da minha casa, eles sabem longe dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, e o que nós não conseguimos observar e perceber, muitas vezes, irmãos, é que o diabo não só jaz o mundo, ele não está trazendo só trevas no mundo, ele não está trazendo só morte espiritual ao mundo. Muitas vezes nós estamos percebendo que ele está bem próximo de nós. Ele não está só na casa do vizinho, ele não está agindo só na família do vizinho, na mente do vizinho, na saúde do vizinho. Muitas vezes ele está agindo na nossa vida, na nossa saúde, na nossa finança. Ele está agindo contra o nosso crescimento espiritual. Ele está agindo, muitas vezes, o nosso meio até para nos destruir como igreja, como povo do Senhor Jesus Cristo. Isso é que nós não percebemos muitas vezes. E é por isso que Deus mandou falar e avisar para a igreja hoje que o diabo está agindo de uma forma tremenda, terrível, poderosa, com toda a força que ele tem, no tempo que lhe resta, ele está agindo poderosamente, irmãos. E não é só lá fora, não. É principalmente contra nós, ao nosso derredor, gramando como um leão, procurando a quem possa tragar. O diabo está agindo, o diabo está trabalhando. Irmãos, eu não gosto de perder tempo falando do diabo, eu não gosto de usar o diabo para amedrontar ninguém. Nós não precisamos disso. Nós somos pessoas que sabemos quem é Jesus. E ele é muito mais poderoso. Ele é muito mais forte. Ele é o mais valente. E o diabo não tem poder contra a vida dele. Ele pode ser forte contra mim. Ele pode ser forte contra você. Mas ele não é forte como meu Deus. Ele não é forte contra o seu Deus. Se você está em conformidade com a sua palavra, ele não pode trocar a nossa vida. Mas tem muito que ele já percebido. Tem muito que ele já percebido. E o que está acontecendo até o redor da vida dele. É o diabo agindo. É o diabo trabalhando. É o diabo colocando o peço. É o diabo colocando a arbogema. É o diabo colocando a cegueira. É o diabo colocando a subdez. É o diabo colocando a deslocução. Vamos receber a palavra. É o diabo colocando o peço no caminho para não conseguir prosseguir. É o diabo colocando o arbogema que você não possa alcançar os lugares que Deus quer que você alcance. É o diabo tentando impedir de todas as formas as promessas de Deus de se cumprir nas nossas vidas. O diabo está agindo, irmão. O diabo está agindo. O diabo está agindo. O diabo não brinca. O diabo não brinca de ser diabo. Por muito que ele tenha brincado de ser crente. Pode até alguém brincar de ser crente, irmão. Mas o diabo não brinca de ser diabo. Nem Deus brinca de ser Deus também. Amém? Qual é a origem desse bicho maligno, desse ser terrível? Não foi no Jardim do Éden, como alguns pensam. Muita gente pensa que o diabo surgiu lá naquela hora em que ele tomou uma fórmula, sei lá como aconteceu. Nós não temos uma explicação concreta. É 100% que nós podemos ver. Foi exatamente dessa forma. Mas pelo que a gente diz naquele momento, ele tomou a forma de uma serpente. E ele começou a agir ali, fazendo o engano e a mentira do coração de Eva, fazendo com que a soberba, a altivez, o orgulho, aquele engano entrasse no seu coração e ela não fizesse o que Deus disse que ela não deveria fazer. E o diabo, irmãos, ele trabalhou lá, mas ele não fugiu ali. Ele é muito anterior à da erva. Ele existiu como cantava aquela música, Raul Seixas, talvez seja uma revelação de Satanás através daquela letra, onde ele dizia, eu nasci há 10 mil anos atrás. Se o homem, pelo que a Bíblia mostra, tem aproximadamente 7 mil anos em criação, o diabo, ele dizia, eu nasci 3 mil anos antes do homem. Eu sou muito mais esperto. Eu conheço tudo, eu vivi desde o começo da humanidade, eu estava no Jardim do Éden. Eu conheci, eu vi, eu trabalhei contra, eu vivo nesse mundo aqui, já há muito mais anos de vocês. Eu sou muito mais esperto do que vocês. Não tente enfrentar o diabo com a sua força. Não tente enfrentar o diabo com a sua sabedoria. Não tente enfrentar o diabo você mesmo sozinho, porque você com certeza vai perder. Você vai perder. O diabo é sagaz, como nós vemos aqui nessa palavra, no versículo 11, irmãos. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito de Deus falando, ele fala sobre que nós não podemos brincar com Satanás, nós não podemos deixar de perceber, nós não podemos ignorar, nós não podemos deixar de ter essa ciência, essa razão de que ele está intentando, de que ele está trabalhando, de que ele está examinando a nossa vida, procurando nossas fraquezas, procurando onde nós temos uma brecha para nos atacar. Para ir por aquela brecha, ele sabe qual é o teu ponto fraco, e ele vai trabalhar justamente nesse ponto fraco. Se você é homem, e o teu ponto fraco muitas vezes é mulher, o mundo está cheio de sensualidade, e o diabo vai usar sensualidade para te derrubar da criança de Deus. Se você é mulher, e a sua atração é muitas vezes a vaidade excessiva, porque tem a vaidade, que é uma vaidade de boa, normal, de um ser humano que tem que se cuidar, mas existe aquela vaidade excessiva, aquele homem que quer ter aquele carro, que tem muito mais de um carro do que qualquer outra coisa, e o carro se transforma no ídolo na vida dele. Muitos outros são dinheiro, é a avareza, são os bens, as forças. Então o diabo sabe, irmão, exatamente qual é o teu ponto fraco, se tem um, se tem dois, se tem três, e ele identifica isso, ele vai investir-se naquele ponto fraco, ele vai usar aquilo para derrubar você, para afastar você da presença de Deus. E muitas vezes ele não trabalha só dessa forma, ele tem outra maneira de trabalhar também, ele vai oferecer tudo o que você deseja, ele vai oferecer tudo o que você quer, ele não vai só tentar eliminar a sua vida para derrubar você, destruir você, tirar alguma coisa de você, ele trabalha de outra maneira também, alimentando os desejos da pessoa, dando tudo aquilo que ela deseja e que ela quer, e que muitas vezes ele mesmo, falando com a ação da pessoa, diz, Deus não está te ouvindo, já faz tempo que você busca e Deus não te dá, eu não posso te dar de hoje para amanhã. E se você fizer uma aliança comigo, eu te dou tudo o que você deseja. Então eu muitas vezes sempre trabalho com essas duas formas, mas talvez eu tenha muitas outras maneiras de agir, para derrubar o homem, afastar o homem de Deus, levar o homem a usar mais profundo, lamaçal, porque é aí que ele quer jogar o homem, e nós vamos entender um pouco aqui nesta noite, é para ver a palavra do Deus, porque o diabo tem esse tempo maldito no seu coração. Ali no jardim do Ed, irmãos, ele alcançou uma grande vitória, ele trouxe uma grande derrota, grande desgraça sobre a vida do ser humano, e para si ele conquistou uma grande vitória. E depois daquele dia, o mundo nunca mais seria igual, o mundo nunca mais foi o mesmo, depois daquele dia, que Eva desobedeceu a Deus, porque foi enganada, o diabo mentiu para ela, ela deixou apiletar no seu coração, e ela desobedeceu ao Senhor. O mundo nunca mais foi igual, mas queiramos ou não, porque segundo a palavra de Deus, nós viemos dessas pessoas, porque nós acreditamos no Deus da criação. E não se tendo por satisfeitos, irmãos, em derrubar somente Adão e Eva, em quebrar a doença que eles possuíram com Deus, e afastar eles de Deus, eles perderam o jardim, eles não estavam mais lá, Deus colocou um anjo livre, espada, e não deixava as pessoas entrarem mais lá. E Deus disse para a mulher, você vai ter filhos com dores, você vai ter problemas por causa dos filhos que você vai ter, você, homem, vai ter que suar todo dia, que é através do suor, do teu suor, do comerá conjunto da terra. Ele também lançou uma maldição sobre Satanás, sobre o diabo, por ter ajudado a mulher e a vaga a mulher a fazer aquilo que ela acabou fazendo. Mas ele não se sabe se excluir, irmão. E o diabo, juntamente com os seus demônios, eles passaram a perseguir o ser humano, eles passaram a perseguir a raça humana, e ele tem feito isso até hoje. Em toda a Bíblia, se você poder ler em Gênesis até o Apocalipse, você vai ver, vai notar a ação de forma direta ou de forma direta do diabo e dos seus demônios contra o ser humano. Quer você acredite ou não, quer você aceite ou não, quer você inventa ou não, o diabo é um ser real, o diabo é um ser maligno, terrível, e ele é muito poderoso, ele é extremamente poderoso. Os seres humanos não podem infalitar a força que ele tem. Agora mesmo, quando você está aqui, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, muitas vezes você mesmo não sabe o que está acontecendo, e como muitas vezes a pessoa chega e fala, pastor, eu não sei o que acontece na minha vida material, a gente ganha bem, mas o dinheiro some. Pastor, eu não sei o que acontece na nossa vida sentimental, eu tento, eu quero uma pessoa, eu busco, eu quero ter uma família, mas eu não consigo isso, minha vida sentimental está amarrada, eu não sei o que acontece na minha vida, pastor, eu não quero pecar, eu não quero errar, eu quero agradar a Deus, eu quero ter a criança de Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero cumprir a palavra de Deus, mas eu não sei o que acontece enquanto eu estou aqui na igreja, eu faço todo tipo de aliança com Deus, mas quando chega a 5 da feira que eu estou sozinho lá no mundo, aí já vem de novo os desejos, vem de novo os pensamentos, aí eu faço o debate novo, isso fica me martirizando, mas o desejo da minha alma é que está ao Senhor, só que a minha carne me trai, os meus sentimentos me traem, os meus desejos me traem. Isso acontece em muitas pessoas, irmãos. E por que acontece isso? E às vezes nós não estamos percebendo o que é que realmente está acontecendo. Igual uma vez o irmão entrou no trabalho novo com a firma, e quando ele entrou lá, ele já estava trabalhando numa fábrica anterior, e ele entrou naquela fábrica, e no primeiro dia, no segundo dia ele veio na igreja, e falou, o pastor é comigo que eu não estava aguentando, e eu não peço tão grande das minhas costas, que eu não sei se eu vou aguentar ficar nesse trabalho, não. Parece até que eu não estava trabalhando por muito tempo, e eu entrei no trabalho, e de repente veio aquela carga de outro movimento, e como que se faz no trabalho, e eu não estou aguentando o pensapso. Aí Deus fala no meu coração, não é pensapso só físico, tem alguma coisa espiritual, está dentro daquela fábrica, que está influenciando a vida dele. Aí eu falei, não nós oramos, e naquela mesma hora que nós oramos, aquele peso excessivo, aquele peso que não era do pensapso, mas era algo espiritual, que estava dentro daquela fábrica lá, coisas malignas, temoros que estavam influenciando, aquele lugar que passaram para ele, ele tinha brecha, alguma coisa na vida dele, para que aquilo influenciasse a vida dele. E naquela hora que nós oramos, aquele peso saiu. E ele não conseguia mais nada. Aquilo mundo foi embora, porque era o diabo agindo, era o diabo influenciando, era o diabo colocando aquele peso, sobre a vida dele, e ele não sabia, não estava entendendo. Aí Deus revelou, nós oramos, e aquele peso saiu. Então, muitas vezes, agora, a vez que você está aqui, você veio na casa do Senhor, dizendo, Deus, faça alguma coisa pela minha vida, Deus, eu não posso mais viver assim, Deus, eu não tenho que lutar, Deus, eu não aguento mais ter essa forma, Deus está revelando hoje, não tem que estar, não tem que estar o problema, Deus quer revelar para você, hoje, não tem que estar o problema, é o diabo te levando contra a tua vida, é o diabo te afligindo, é o diabo colocando o peso no teu caminho, é o diabo te levando a ter pensamentos que desagradam a Deus, a ver coisas que desagradam a Deus, a tocar coisas que desagradam a Deus, a fazer coisas que desagradam a Deus, é o diabo por trás de esse irmão. Então, entenda isso, perceba isso hoje, e lute, compra isso, e você vai ver que ele vai cair por terra, como o diabo pode ser forte, o diabo pode ser poderoso, o diabo ele é maligno, o diabo ele tem muita força, mas irmão, maior é Deus, 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 maior é o nosso medo, se nós clamarmos por ele, se nós vivemos na presença dele, se nós tivermos um discernimento que ele pode nos dar, aí nós vamos clamar a Deus, nós vamos obter nada a mal, o mal vai sair, e Deus vai se glorificar com a nossa vida, aí eu vou ter o crescimento que eu quero, aí minha família vai ser abençoada como Deus quer, aí a minha vida financeira vai se tirar todas as travas, eu vou prosperar mesmo tendo pouco, nós estávamos falando aqui na quinta-feira sobre, às vezes a necessidade até de trazer um economista para a igreja para falar sobre a economia do corpo de Deus, porque tem hora que é o diabo, mas tem hora que são o irmão, nós não sabemos a administração que Deus coloca em nossa mão, é o diabo que o diabo depois no final falou assim, pastor, se quiser eu dou o curso aí, porque sustentar sete, um salário desse tamanzinho assim, só com a bênção de Deus, irmão, para prosperar na mão daquele que linda administra, e o irmão tem sido muito abençoado por Deus, mas Deus te dá uma sabedoria e uma capacitação muito grande, irmãos, e verdadeiramente a bênção da prosperidade tem que estar sobre a vida dele, porque se ele parar para você, o que ele ganha para sustentar sete, você vai parar de reclamar da sua vida, você vai fazer um cursinho de economia, e você vai aprender a administrar melhor o seu dinheiro, porque às vezes você é só um casal, mas você é um casal com filho, e com mais do que ele ganha, você não consegue sustentar três, sendo que ele sustenta por menos, sustenta sete, e o que é isso, irmão, a vida de Deus, a modificação do Senhor na mão, a bênção de Deus sobre aquilo que ele tem trazido ao ar do Senhor, e o diabo não tem vez, não, porque se tivesse, ele estava perdido o negócio, porque ganhando um pouco para sustentar tantos, não teria condição, e Deus tem abençoado, os irmãos tem alimentado, tem vindo para casa do Senhor, tem vestido, Deus tem usado pessoas, quando Deus quer usar também, para abençoar a vida, Deus assim, com a vida de outros, então, irmãos, glória a Deus por isso, mas antes como é que era, antes ganhava muito, trabalhava os dois, tinha menos filho, ganhava três vezes mais, não prosperava, não tinha bênção do Senhor, né, sobre aquilo, e Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar a sua história, Deus pode tirar, repreender toda a fluência do diabo, em áreas da sua vida, porque muitas vezes a gente está agindo, ele é mesmo, irmão, e busque, se você quer, tem dúvida, muitas vezes, busque, há Deus para você ver, Deus vai tirar toda a condição do inimigo, sobre áreas da sua vida, que estão presas, estão embaraçadas, estão amarradas, e você vai ver como esse negócio vai fluir, como vai caminhar, como vai melhorar, como vai progredir, para a glória do nome do Senhor, amém, porque Deus pode tirar toda a trava, o que o inimigo tem colocado na sua vida, o diabo, quem é, o diabo, quem é esse ser maligno, o diabo, ele foi um anjo, se você não sabe, é Satanás, o diabo, ele foi um anjo, o nome, entenderam Lúcifer, ele não é mais chamado por esse nome hoje, nós vamos saber por quê, no capítulo 28 de Ezequiel, no versículo 13 e 14, no capítulo 28, diz que ele foi um querubim fugido, ele provavelmente tenha sido o maior alvo dos anjos de Deus, ele pode ter sido o anjo mais poderoso que existia no céu, e ele perdeu tudo isso, irmãos, porque a Bíblia diz em Ezequiel 28, 13, em Ezequiel 28, 17, em Isaías 14 também, nos mostra que ele pecou, nos diz que ele pecou, ele cometeu pelo menos dois pecados muito graves, contra Deus, e a Bíblia diz que foi o pecado do orgulho, e o pecado da soberba, em seu coração, a Bíblia diz que nasceram essas coisas, o diabo é chamado por Jesus Cristo, em João Ezequiel 24, de pai da mentira, por que ele é chamado pai da mentira? Porque a mentira, ele foi o primeiro mentiroso, a mentira foi gerada no coração dele, mas não foi só mentira não, foi orgulho e a soberba também, a Bíblia diz que ele quis ser semelhante ao Altíssimo, ele quis construir um trono do céu, à mesma altura do trono de Deus, e ele desejou ser adorado pelos seres celestiais, tanto é que nós vamos ver aqui nessa palavra, que ele provavelmente conseguiu encanar um terço dos anjos de Deus, ele consegue envenenar esses anjos e colocar o mesmo sentimento, e o mesmo pensamento maligno que havia no seu coração, ele consegue passar, para você ver como ele é poderoso, como ele é tremendamente poderoso, irmãos, o seu poder limitado vai ser muito poderoso, ele teve o poder de convencer um terço dos anjos de Deus, a seguir-o, a adorá-lo, a fazer o que ele queria, a se revelar contra Deus, veja como ele é forte, veja como ele é poderoso, não é brincadeira não, irmãos, como diz o pastor no Brasil, o diabo, como muita gente às vezes pensa e faz, o diabo não é um cachorro sem dente, a pessoa bate a pé e ele sai correndo, não, o diabo, ele é muito perigoso, ele é muito perigoso mesmo, em Ezequiel capítulo 28, versículo 13 e 14, nos mostra que antes dele ser diabo, ele era muito bonito, ele era cheio de glória, e ele disse que ele era uma referência no céu, quem quisesse ver alguma coisa bonita, brilhante, gloriosa, podia olhar para esse ser criado por Deus, que era Lúcifer, ele se chamava Lúcifer, porque Lúcifer tinha um significado, como todo nome da Bíblia, você não tem um significado, Lúcifer significa brilhante, significa glorioso, luzente, filho da alma, então você vê, ele era tão bonito, ele era tão glorioso, e Deus fez ele como referência de beleza, como referência de coisa bonita que Deus pode fazer, e dizem que ele era ministro do coral de Deus do bem, ele louvava a Deus, ele dirigia os cânticos até os céus, e Deus deu muita honra, deu muita força, deu muita glória, deu muito poder para Lúcifer, mas aquilo faz com que assorremos no seu coração, Deus não se agradou daquilo, irmãos, e somente enquanto ele estava planejando, somente enquanto ele estava intentando aquilo, antes mesmo de ele fazer qualquer coisa, Deus enviou os seus anjos fiéis, Miguel, seu guerreiro, ele envia aqueles exércitos, aqueles dois teus que permaneceram fiéis a ele, aqueles anjos fazem guerra, contra o Lúcifer e seus anjos, e eles pensem, e Lúcifer se transforma em diabo, em satanás, e ele é expulso do céu, para religiões espirituais, mais baixos, segundo a palavra de Deus. Isso tudo, irmãos, por causa de orgulho, nasceu o Deus que nasceu no seu coração. E isso é ter tentado, implantado com a ação do ser humano, porque ele tem conseguido fazer isso muito bem, irmãos. Quantas pessoas, até mesmo crentes, já salvos por Jesus Cristo, pessoas batizadas, pessoas que estão na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, e o diabo ainda se consegue, como ele é poderoso, ele consegue ganar crentes, e colocar a soberba, e a pureza, e a altivez, e o orgulho, e a arrogância, e a prepotência, e o coração, muitas pessoas dentro da própria igreja. Pastores, membros, obreiros, pessoas que alcançam posição de honra, e voltam a dar honra, e a glória para si mesmo. E a igreja diz que a soberba é o princípio da queda, mas a humildade é o princípio da honra. Quando uma pessoa se sobrevessa, Deus, o próprio Deus, a igreja diz, irmão, e Deus me esconde isso, o próprio Deus, abate a pessoa. Sabe por quê? O próprio bem dela, para quando ela cair com a boca no pó, ela se mire diante de Deus, e Deus levante a ela restaurada. Porque Deus mesmo, ele abate para destruir, ele abate para restaurar, ele abate para transformar. Amém? O diabo exalta para destruir. Deus, quando derruba alguém, é para exaltar, é para abençoar, é para salvar, é para tornar humilde. Amém? Deus sempre trabalha com o propósito de salvar a pessoa, e transformar a pessoa em Deus. As pessoas mesmo são que se condenam. Deus não condena ninguém. As próprias pessoas condenam a si mesmo. Deus só executa o juízo. Amém? Deus só bate a martela de, olha, você está, como você, o vento se condenou, e o lugar que você vai, é o lugar que você mesmo escolheu. Mas são as pessoas que se condenam. Deus não condena ninguém. Deus só bate a martela e determina o juízo. E é por isso, irmãos, que quando Deus, ele vê pessoas orgulhosas, pessoas soberbas, pessoas paticiosas, pessoas prepotentes, pessoas exaltadas, nem com suportes que inteligentes. Sabe por quê? Toda vez, o juízo mais possível, se ele olha uma pessoa assim, ele lembra do diabo. Toda vez que ele vê uma pessoa nessa forma, ele lembra daquele dia, ele lembra daquele levante, ele lembra daquele confronto que hoje lá no céu do começo. E Deus, ele não gosta. Isso é o tipo, são o tipo de pessoas que Deus não gosta. Deus, ele faz questão de amater. A pessoa vai escolher se ela quer ser o livre diante de Deus ou não, mas já faz parte da escolha da pessoa. Mas ele é esse ser para mim, irmãos. Ele leva com ele esse texto da parte dos anjos de Deus. Esse é o texto dos anjos dos céus. E eles foram lançados lá juntamente com Satanás, com o diabo. E a Bíblia diz que hoje esses que eram anjos de Deus, eles eram anjos também muito bonitos, eram anjos com a honra de estarem perto do Senhor, de trabalhar com o Senhor, de adorar a Deus. Eles agora caem. E a Bíblia diz que agora eles são chamados de principados do mal, protestados, dominadores, fortalezas, espíritos malignos, legiões. No nosso tempo tomou uns nomes diferentes aí, mas já tem uma portaria, entidade, falsos guias. É guia, é entidade, é espírito de morto, é o morto que voltou. A Bíblia fala em Deus em Salve, em Provérbios, em Jó. A Bíblia fala em Hebreus, que a pessoa só vai por vez, depois que ela volta não tem mais isso do que acontece aqui na terra. Ela não volta mais. A Bíblia nega completamente qualquer tipo de história de reencarnação. Ela diz que vai haver ressurreição no último dia, onde a pessoa que morreu no dia ressuscitará com o mesmo corpo que ela tinha, ela vai voltar no espírito e alma dela e depois de ser julgada, se ela for julgada justa, ela receberá um novo corpo, mas é da mesma pessoa que ela vai fazer parte eternamente do rei de Deus. A Bíblia não fala de encarnação, fala de rei e subversão. Amém? Então, irmãos, a Bíblia diz que o homem está ordenado a correr por sua vez. Depois disso, vai seguir o juízo. E nós precisamos estar preparados para encontrar como o Senhor estávamos bem com Ele, porque o diabo tem que falsificá-lo. A Bíblia diz que ele se passa por anjos de luz, ele tem poder para isso. A Bíblia diz que ele tem os seus ministros da injustiça, que parecem ministros da justiça, fala bonito, fala de Deus, fala da palavra, mas eles disfarçadamente distorcem a palavra para levar as pessoas por engano e perdição eterna juntamente com eles. muitas igrejas grandes, igrejas cheias, que são, na verdade, seitas cristãs, aquelas que você sabe qual são, quais são, aquelas que ficam falando tudo do povo só de dinheiro, que ficam pedindo só para as pessoas, cada vez mais e mais, que pedem a casa, que pedem o apartamento, que pedem o carro, que pedem tudo que a pessoa tenta deixar ela sem nada, e depois que ela volta e diz que nada multiplicou, eles ainda vão dizer para elas que foi falta da sua fé. Porque se você estivesse em pé, você tinha recebido 100 vezes mais. e muitas vezes é uma justiça para receber o seu filho de volta. E o nome do Senhor muitas vezes é interaginado por uma raça de gente ruim que tem um sábio nome de Jesus em vão. Em vão em relação ao sentido espiritual, mas para eles é duplo, porque eles aproveitam que o nome de Jesus está te dando. Mas Jesus um dia vai jogar essas pessoas, porque muitas vezes o que está por trás dele não é Jesus, não, são os guias, são os demônios, é o diabo, através da vida dessas pessoas para enfrentar outros, para levar pessoas para a condenação eterna. Porque, irmãos, o que mais Jesus quer não é o nosso dinheiro, não, nós temos que manter algo de Deus através daquilo, única vez que a Bíblia fala, é do dia que está oferta normal. Se você faz um voto especial com Deus e segue com você em Deus, ninguém pode ficar estipulando valor para você entregar no altar do Senhor, não, é voluntário, é você que determina, é você em Deus. mas o que a Bíblia diz que o Senhor vem procurado em nós é a nossa aula, o que Deus mais quer em nós é a nossa vida, é a nossa salvação, o que Deus quer muito mais para nós é nos dar, Ele não quer tirar, Ele quer acrescentar, Ele quer entregar, Ele quer dar-nos, as mais de 8 mil promessas, Ele tem na palavra dEle, para cada um de nós. É isso que Ele quer fazer, saiba isso, o Senhor não quer tirar de você, e se alguém se aproximar de você, se não for para somar, se não for para multiplicar com você, se for para subitrair, se for para diminuir, não acredite que essa pessoa é uma pessoa de Deus, não coloque a sua vida debaixo dela, na autoridade dela, porque essa pessoa, ela só quer a sua lã, a Bíblia diz, nós somos ordeiras do rebante de Deus, e essas pessoas querem a sua lã, e depois de tirar a sua lã, eles vão comer a sua carne, cuidado, cuidado, não se coloque debaixo da autoridade de falsos profetas, de falsos mestres, de falsos homens de Deus, entre aspas, porque são loucos devoradores, são falsificadores da palavra de Deus, tem uma palavra que você distorce, para matar você, destruir você, cuidado, não se coloque debaixo dessas pessoas, as igrejas de Monsfim que têm servido a Deus hoje, são as igrejas com menos pessoas, são igrejas grandes, muitas vezes vazias, porque pegam a palavra da verdade, mas as pessoas querem o dano, por isso as igrejas do dano são botadas, abarrotadas de gente, até sair, pela janela, pelas portas, igrejas de Monsfim que tem 15, que tem 20 mil lá dentro, ouvindo a mentira, o engano, e tendo as suas almas conduzidas para a perdição eterna, se não devem ouvir o evangelho da verdade, se não sair do engano, da mentira, que Satanás tem colocado no coração de muitos enganadores, Satanás, irmãos, o diabo não pode trocar em Deus, então ele tem feito de tudo para destruir os seres humanos, que a princípio foram feitos, como nós ouvimos em outro dia, a imagem e severança do Senhor, do Criador, e o diabo é bem trabalhado, não somos um diabo, o diabo significa, todos os títulos de Satanás têm um significado, diabo significa acusador, caminhador, ele também é Satanás, são as caras, é o mesmo ser maligno, é o mesmo, todos os que eu falo aqui, é a mesma pessoa espiritual, Satanás significa adversário, ele é o pior adversário de Deus da humanidade, ele também é simbolizado com o dragão, ele também é um dragão, um símbolo, e a Bíblia dá para Satanás, para o diabo, dragão porque é o final do seu grande poder, serpente, ele é chamado de serpente também, porque serpente, vocal da sua astúcia, passarinheiro, porque ele é chamado de passareiro, comparado com passareiro, por causa de suas armadilhas, o diabo, ele coloca armadilhas, ele quer pegar você, igual o passareiro, pega o passareiro, ele é chamado de maligno também, por quê? Por causa de sua grande maldade, ele é chamado de inimigo, por causa de sua oposição, ele é o devorador, o destruidor, ele é o encanador, ele é o sedutor, porque ele é sedutor, por causa das tentações, as muitas maneiras de tentações que ele coloca diante do homem, para que o homem caia na tentação, seja seduzido e seja enlaçado por aquele brato, o ninho que ele prepara, mas debaixo tem uma armadilha, tem tentação, tem coisa que vai prender a pessoa, seduzindo ela, ele é também chamado de homicida, porque ele disse que ele veio, se não para roubar, matar e destruir, ele é homicida, ele é pai da mentira, porque a mentira foi gerada no seu coração, ele é o opositor, ele é chamado também de belial, belial significa rebelde, Satanás ele é o pai da rebeldia, e ele tem que tentar também, irmãos, trabalhar e colocar a rebeldia no coração das pessoas, por isso as pessoas não querem Deus, querem viver sem Deus, querem viver sem a palavra de Deus, quando elas falam de Deus, elas falam de um Deus relativo, de um Deus assim que é o Deus que a cabeça que elas cria, todo mundo fala de Deus hoje, muitas vezes é fácil colocar um adesivo no carro falando de Deus, é fácil de falar de Deus, é um palavra muito pequeno, são quatro letras longas, é fácil falar Jesus porque só são cinco letrinhas, mas rever Jesus, seguir Jesus, obedecer Jesus, andar com Jesus, é isso que faz a diferença, irmão, porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, muitos com a sua boca não me chamam Senhor, mas não entrarão no meu reino disse o Senhor Jesus, falar Senhor uma coisa, ele ser Senhor é outra coisa, ele ser Senhor da nossa vida é outra coisa, muita gente fala Senhor de pouco para fora, muita gente fala Deus, meu Deus, Deus te leve, Deus te traga, Deus te abençoe, vai com Deus, vem com Deus, mas leve pouco para fora, porque as atitudes não comprovam que ela adora a Deus, que ela ama a Deus, que ela serve a Deus, porque muita gente hoje, irmão, fala de Deus, você bate na porta, não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, sim, você creio em Jesus, é, ele me abençoa a sua vida, ele me abençoa, tudo que eu peço para ele me faz, mas o que você tem feito para ele, qual é o amor que você tem por ele, eu quero saber se você, não se você acredita em Deus, se você acredita em Jesus, aí eu acredito, todo mundo acredita, irmãos, até o nosso mundo acredita, até muitos japoneses acreditam, mas eu quero saber de uma coisa e é o que Deus quer saber também, você ama a Deus, você ama a Deus sobre todas as coisas, Deus é o primeiro em tua vida, é a Deus e a tua honra, a Deus e a tua louvor, a Deus e a teu tempo, a Deus e a tua vida, a Deus e a tua adoração, exclusivamente a Ele, é isso que Deus quer saber de nós, irmãos, é isso que Deus quer saber das pessoas, e não quer saber se as pessoas acreditam nele, porque acreditar qualquer um pode acreditar, mas o Senhor quer saber se as pessoas o amam, o Senhor quer saber se as pessoas o adoram, o Senhor quer saber se as pessoas não renunciam, o Senhor quer saber se as pessoas o temem, o senhor quer saber se as pessoas o honram, o senhor quer saber se as pessoas são expostas assim para mim ter demonstrado, o senhor quer saber se as pessoas querem andar na palavra que ele deixou para nós, a custa de muitas vidas, muitos mártires muito sangue, se nós pegássemos a vida espiritualmente e esprevêssemos ela, irmão, sairia sangue dos meus apóstolos, derramaria aqui o sangue do próprio Cristo, o sangue dos profetas do passado, o sangue de muitos reis que serviam a Deus, o sangue de muitos que vieram depois, protegendo essa palavra, formando a igreja de 1400, 1500 para cá onde o sangue sairia dessa bíblia, irmãos e tudo isso Deus fez para que ela chegasse aos outros botões não é para ser um enfeite dentro do seu carro não é para ser um enfeite na sua estante não é para ser um livro que fica guardado fechado na sua cabeceira, ou aberto na entrada da sua casa, é para você ler, é para você amar é para você viver, é para você praticar, e depois de você praticar você anunciar para aqueles que ainda não conhecem, para que eles também tenham a oportunidade de conhecer esse Deus maravilhoso e esse Jesus que pode transformar a vida deles e levar as vidas deles e levar as vidas da mais isso, irmão, que a vida está na nossa um bom hoje, o que você tem feito com as três, quatro, cinco bíblias que você tem na sua casa, as duas, três bíblias que você tem no seu celular, o que você tem feito com elas, o que você tem feito com essas bíblias que custaram muito sangue qual valor que você dá com essa palavra o que você tem feito com ela na sua vida, vamos usar essa palavra, irmãos, outro dia é uma coisa que traz pesar do nosso coração e culpa sobre nós eu vi aquele vídeo, um vídeo muito pequeno onde algumas bíblias chegaram lá na China lá, é comunista, irmão é proibido ter bíblia eles estavam fazendo de tudo para proibir o uso lá dos telefones smartphone do iphone do ipad, do ipod, sabe por que, irmãos? eles iam ganhar muito dinheiro com isso mas sabe por que eles falam isso? eles tentam impedir esses telefones de chegar lá porque eles sabem que existem as bíblias que podem ser baixadas eles não estavam preocupados com nenhuma outra coisa eles estavam preocupados com esse telefone com os smartphones em suas mãos e baixarem a bíblia e poder ter a bíblia completa ouvir a bíblia ler a bíblia em suas mãos dentro das suas casas essa era a preocupação deles e eles perderam muito ganho para manter as pessoas sem a palavra de Deus e outro dia eu coloquei um vídeo lá de bíblias clandestinas que chegaram em uma cidade da China um vídeo que ninguém podia falar o que foi, quem foi que fez aquilo porque a pessoa pode ser presa aquelas pessoas podem ser presas também até correr porque o sistema diz que não pode a proibida é ilegal a palavra de Deus é pra lá e aquelas pessoas receberão bíblias clandestinas que chegaram por eles de forma clandestina enquanto eles foram tirar aquelas bíblias ali dando para cada pessoa aquelas pessoas pegavam elas deixavam a bíblia elas pegavam, colocavam-se no peito apertavam, passavam e beijavam e diziam lá na sua língua glorificando a Deus eu tenho a bíblia eu tenho a bíblia pessoas que muitos anos cristãos mas que não tinham bíblia que nunca tiveram a bíblia a bíblia que eles têm na cabeça porque eles podem fazer até que orar a passagem da bíblia a bíblia que eles podem ter lá talvez uma bíblia uma parte da bíblia para uma igreja inteira para muitas pessoas e uma igreja clandestina uma igreja escondida porque eles não podem popular o Senhor livremente em muitos lugares e às vezes uma bíblia para muitas pessoas porque eles pegam lá eles ficam escrevendo talvez que eles possam eles vão pegando aquilo eles tentam decorar o máximo que eles puderem para que eles possam ter a bíblia a palavra de Deus na mente e no coração deles e o que nós podemos ter com os quais muitas bíblias que nós temos serve de brinquedo às vezes com confiança fica lá com a capa toda queimada dentro do carro do sol fica lá em cima do instante todo cheio de poeira porque às vezes a gente esquece na hora de sair não tem tanto tanto custão que não tem e até esquece o prazer da casa do Senhor o que nós temos feito com essa graça que nós temos recebido o diabo tem trabalhado com as pessoas de Monsinho a bíblia também diz que ele é o demônio ou ser o anjo caído demônio a palavra demônio significa anjo caído ele também é chamado de Beuzebú Beuzebú significa magoral o rei dos demônios ou o príncipe das trevas ele é tudo isso irmão de todas essas formas ele tem trabalhado contra as nossas vidas de todas essas maneiras ele tem trabalhado contra a humanidade nós vemos que ele trabalhou lá no jardim indiretamente na vida de Caim aumentando aquele sentimento de raiva de inveja de ódio que ele passou a apediar ao seu irmão e Deus falava para o Caim e dizia Caim o que está acontecendo com você o que está se passando no teu coração toma cuidado com esse pensamento o pecado já é a porta e Caim não tem ouvido a morte de Deus mas deixou Satanás encher o seu coração ele foi lá e tirou a vida do seu irmão e pela primeira vez o sangue de ser humano derramado na terra e a terra que até então ainda era pura ela passa a ser contaminada pelo sangue derramado de uma pessoa foi o diabo irmãos que levou o gênero humano a se perder de tal forma que Deus no tempo de Noé vem e destrói toda a humanidade como de novo segundo a palavra de Deus sobrando somente Noé e escutomilha algo a favor de pessoas depois do tempo de Abraão ele perverte tanto as pessoas principalmente nos pecados sexuais que Deus ele se iria tanto aquele cheiro de pecado aquelas coisas que estão malignas vão até diante de Deus e Deus vem e vê os seus anjos e os seus anjos vêm e trazem fogo no céu e mandam e consomem quatro cidades com o povo que vê no céu muitas vezes até um tempo atrás as pessoas tinham dúvida disse diziam que era folclore bíblico que era história era conversa fiada alguns meses atrás cavando ao redor do mar morto naquela região e dentro do mar também eles se encontraram irmãos as cidades debaixo do mar morto porque depois do meu devastar aquele lugar aquele lugar se transformou naquela região ali onde fica o mar salgado o mar morto eles encontraram objetos eles encontraram coisas queimadas como se uma chuva de fogo verdadeiramente tivesse caído do céu e destruído aquela cidade toda eles encontraram algum tempo atrás a cidade de Somão e de Comorra e foi destruída com fogo no céu há quase 5 mil anos atrás que o Senhor satanás ele segue agindo ele vai levando reis você que conhece a Bíblia você sabe as histórias da vida de Salomão ele vai induzindo reis ele vai levando profetas sacerdotes o sumo sacerdote de Josué lá nos livros dos profetas menores ele leva muitas pessoas que eram consagradas a Deus ouvidas de Deus a apagarem a caírem a se afastarem de Deus até contra o próprio Jesus pra você ver como o bicho é atrevido ele vai tentar contra o próprio Jesus Jesus nasceu como homem mas era Deus também ele é revestido do poder de Deus mas o diabo não tem medo de ninguém ele vai ele tenta todos isso foi permitido a ele ele tenta o próprio Jesus ele tenta contra ele tirar a sua vida desde o seu nascimento a palavra de Deus que vai revelar depois no apocalipse que não era erótico simplesmente não eram os homens não eram as pessoas só perseguindo Jesus eram diabos nas pessoas eram diabos nas pessoas tentando fazer com que a missão de Jesus fosse frustrada mas ele não conseguiu irmãos porque ao contrário de outras pessoas que ele se levantou antes de se levantar contra Jesus cada confronto que ele teve com Jesus ele perdeu cada confronto que ele enfrentou Jesus ele perdeu Jesus porque Jesus é o homem perfeito Jesus é o salvador Jesus ele não iria para a sua missão ele foi tão atrevido irmãos que em Mateus 4 Lucas 4 ele chega em Jesus e diz assim se não somente tu prostrado me adorares eu te darei todos os reinos da terra porque ele estava dizendo com isso Jesus não precisa sofrer não Jesus não precisa ser martirizado Jesus não precisa ir para a cruz Jesus olha não é bem assim olha não precisa ser exatamente dessa forma de missão como Deus te deu não vou fazer um negócio olha com o mundo sem dor nenhuma você só vai dobrar seu joelho uma vez só e você vai me reverenciar você vai me adorar eu entrego para você tudo aquilo que você teria que morrer lá com isso para conquistar e Jesus diz assim para ele sai de agora satanás vai de daqui porque está escrito ao Senhor que o Deus adorarás e somente a ele mutuarás e naquela hora satanás Jesus ele expulsa satanás pela autoridade do diabo ele sai dali e atende que anjos de Deus lêem o século depois de 40 dias de jejum de muito jejum para começar o seu ministério e eu acho maravilhoso irmãos o que diz em Palocenses 2 15 depois abre a sua Bíblia depois de marca esse versículo aí diz assim desforjando presta atenção desforjando os principados e as protestadas os expôs publicamente tem fã sobre eles uma cruz amém aleluia e desforjando os principados e as protestadas os expôs publicamente triunfando sobre eles na cruz o que Paulo passa a ideia que quando ele escreve esse versículo falando da vitória de Cristo para que nós pudéssemos ter uma compreensão melhor pelo menos as pessoas no tempo dele ele falava sobre um rei e enfrentar outro rei um rei com seu exército e enfrentar outro rei com seu exército aquele rei que prevalecia ele fazia questão de ordenar os seus guerreiros olha não mata o rei que o outro o outro exército não deixa ele deixa os principais dele viver um soldado mais valendo também que vocês conseguirem só ferir deixa eles vivos porque eles vão ser o nosso proféu de vitória e quando eles venciam aquele rei vitorioso venciam o exército do contrário ele ia lá ele amarrava o rei do exército que ele venceu ele amarrava os seus generais ele amarrava os seus valentes e ele vinha montar o seu cavalo glorioso entrava na sua cidade trazia aquele rei prendia ele ali ele era como se fosse aquele rei aqueles valentes que ele prendia era como se fosse o troféu da sua vitória assim Jesus fez também quando estava morrendo uma cruz irmãos visivelmente nós víamos alguém crucificado sangrando até a morte mas espiritualmente Jesus estava pisando na cabeça de Satanás Jesus estava colocando a chave da morte do inferno nas mãos do diabo Jesus estava crescendo naquela hora irmãos em que nós vimos fraqueza em que nós vimos corte nós estávamos espiritualmente estava acontecendo vida estava acontecendo triunfo estava acontecendo vitória Jesus não estava vencendo não era só para ele Jesus estava vencendo para você Jesus estava vencendo para mim Jesus estava dando aquela vitória para cada um de nós hoje graças a Deus por isso porque em Cristo Jesus os principais protestantes foram despojados e que despojo é esse que Jesus tomou dele qual foi o despojo que Jesus tirou de Satanás qual foi o despojo que Jesus tirou do diabo que estava na mão dele que era como se fosse propriedade dele foi a minha alma e foi a tua alma naquele momento em que Jesus estava em cima da cruz ele estava despojando ele estava tomando ele estava esfoliando Satanás e o que ele estava tirando das mãos dele era a tua alma e era a minha alma desde aquele tempo ele já estava fazendo isso por mim ele já estava fazendo isso por você também e os expôs publicamente eles se transformaram em um objeto de zombaria e nós podemos zombar dele assim dizer quando ele se levantar contra a tua vida irmão conheça aquilo que Jesus fez por você quando ele se levantar contra você fala do teu passado que está acusando você dizendo que você não é ninguém dizendo que você não pode nada dizendo que você não vai chegar em grande nenhum dizendo que você é um pecador dizendo coisas sobre você diga a ele você é um derrotado você foi despojado você foi vencido você foi exposto publicamente quando o meu Jesus estava morrendo na cruz ele estava enlendo a minha vida ele estava me dando uma oportunidade de ter uma vida diferente de ter uma vida restaurada de ser alguém de fazer algo para a glória de Deus eu era escravo do pecado sim satanás diabo mas hoje eu sou servo de Deus eu era da esperma mas hoje eu sou filho da luz Jesus Cristo entrou em meu coração e está transformando a minha vida e o meu final é o céu o meu final é o reino o meu final é a glória de Deus na sua eternidade é lá que nós vamos parar é lá que nós vamos chegar se nós seguimos a Jesus se nós enfrentarmos fortemente a satanás não na nossa força mas na força do nosso Cristo na força de Jesus na força do sangue derramado pelo Calvário nós vamos chegar no fim e ele vai ser derrotado completamente porque quando Jesus estava morrendo naquela cruz também em 1 João 3 versículo 8 na parte 1 ele diz por mais que o diabo ele seja ladrão por mais que ele tenha vindo para matar ele vai destruir lá em 1 João 3 8 na parte que ele diz assim o filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo o filho de Deus o filho de Deus é Jesus Cristo de Nazaré ele se manifestou para desfazer as obras do diabo e ele está fazendo a minha vida na sua o diabo tem muita coisa na nossa vida o diabo levou você para uma marçal o diabo ele usou você na droga o diabo ele usou você para fazer coisas terríveis indizíveis mas Jesus Cristo o filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo Jesus Cristo ele está fazendo isso em nós irmãos ele quer fazer isso em nosso filho talvez você não entenda nisso ainda talvez você fica meio arretivo talvez você fica um pouco temendo mas o que Jesus vai fazer o que Jesus vai mudar o que Jesus vai tirar o que Jesus vai transformar ele não vai fazer nada para o teu mal ele vai fazer só para o teu bem porque o que ele vai fazer irmão é desfazer as obras do diabo ele vai refazer a tua vida ele vai construir você agora com as obras dele com as coisas dele com o espírito dele com a palavra dele com a honra dele com a alegria dele com a salvação dele é isso que ele vai fazer para a tua vida é uma troca muito preciosa é trocar de nada por tudo é trocar o mal para o teu bem é trocar a morte pela vida tem Jesus aí que simãos porque no mundo o diabo ele só tem coisa para nos prejudicar ele só faz para nos destruir é isso que ele tem muitas pessoas por aí mas graças a Deus o senhor tem no restaurante graças a Deus porque eu vejo em cada mão a umana dois, a três, a quatro a seis atrás o diabo Cláudio o diabo Serra o diabo Quede o diabo Lomiede outras pessoas aqui irmãos pessoas destruídas pessoas cheias de obras de satanás pessoas completamente influenciadas pelo inimigo e se eles pudessem vir aqui eles iam ouve mais para você agora se nós tivéssemos tempo mas Jesus Cristo fez está desfazendo a cada dia as obras do diabo na vida de cada um deles de cada um de nós está fazendo a sua obra conforme a liberdade que nós damos conforme a abertura do nosso coração conforme o caminhar com Deus conforme nós vamos aprender aqui para que nós possamos vencer o diabo Jesus venceu o diabo e os seus demórios eles estão sentenciados já amém preste atenção mais três minutos eles já estão sentenciados irmãos você sabia que o diabo já está sentenciado que o diabo já tem a sua sentença decretada juntamente com os seus demônios ele já tem lá na cruz Jesus já venceu lá na cruz Jesus já decretou essa sentença a sentença dele é o lábio fogo e enxovre e a bloca dos capítulos 20 que arra para sempre de onde ele nunca mais sai dada porém ele não está cumprindo a sua sentença ainda não chegou ainda a sua hora não chegou ainda o seu tempo mas a sua sentença mesmo a decretada a sentença de satanás dos seus anjos dos seus demônios porém irmãos essa vitória que é para a nossa vida essa vitória de Jesus sobre o diabo dos seus demônios é para a nossa vida também mas ela não é automática ela não é automática se eu quero a vitória de Jesus sobre a minha vida há vídeos que eu tenho que reconhecer o bom meu Senhor que eu salva meu pessoal eu tenho que passar a seguir as suas pisadas 1 João capítulo 2 versículo 6 diz que eu devo caminhar assim como Cristo eu devo andar como Cristo mandou eu devo procurar seguir o meu mestre eu posso ser o seu aluno e o seu discípulo eu procuro imitar aquilo que ele fez eu procuro ser parecido e isso significa cristão pessoas parecidas com Cristo pessoas que imitam Cristo pessoas que seguem Cristo cristão quer dizer isso cristão não quer dizer católico cristão não quer dizer evangélico cristão não quer dizer assembleano cristão não quer dizer pentecostal cristão quer dizer gente que parece com Jesus gente que imita Jesus gente que serve Jesus eles que tem que ser cristão amém e acima de evangélico nós somos cristãos nós temos que ser cristãos não basta ser crente não basta ser evangélico não porque evangélico vai ser salvo e vai ser salvo é cristão amém porque o cristão é aquele que sai em Cristo parece com Cristo que limita crito evangélico quer dizer é aquele que segue o Evangelho. Mas Cristo é mais do que o Evangelho. Cristo é a palavra toda. Amém? Cristo é a palavra toda. Então nós vamos conseguir ser cristãos acima de tudo. A Bíblia diz, irmãos, que os filhos de Deus, eles têm que se armar das armas espirituais e vestir a armadura de Deus. Segundo Coríntios capítulo 10, versículo 4 e Efésios capítulo 6. Você precisa tomar as armas de Deus, que não são carnais, são espirituais, e você precisa revestir a sua vida. A armadura de Deus que está lá em Efésios 6. Essa armadura não é física, essa armadura é espiritual. Só se revestindo com essa armadura e possuindo essas armas é que você pode ter vitória sobre Satanás. Como é que eu posso ter vitória sobre Satanás? A segunda coisa nós não precisamos saber, mas nós temos vitória sobre Satanás. Nós precisamos ser um povo unido. Nós precisamos ser um povo unido. Não um povo desunido. Não um povo que luta uns contra os outros. Mas juntando nossas forças, com o exército para lutar contra os exércitos do inimigo. Se nós não formos um povo unido, irmãos, nós não vamos chegar em planto nenhum, porque nós mesmo nos destruiremos. Nós mesmo nos destruiremos. Nós mesmo acabaremos uns com os outros. Nós precisamos ser um povo unido. Amém? Para vencer Satanás, nós temos que ser um povo unido. Se nós formos um povo unido, nós não chegaríamos a nada nenhum. Acabaremos uns com os outros. E Satanás não vai ter nem trabalho. Porque nós vamos disimpar as nossas próprias vidas. Mas, irmãos, se nós formos verdadeiramente unidos, se nós formos unidos, como a Bíblia fala, com um corpo, com um edifício, com a lavora de Deus, com um exército que, quando guerreia, se transforma como se fosse um soldado só. Se nós formos um povo unido, irmão, pode-se levantar diabo, pode-se levantar demônio, pode-se levantar muitas vezes, irmão, a igreja é tão desunida, o povo é tão desunido, o povo luta tanto um quanto o outro, e o diabo anda o menor demônio lá nos quilos e o inferno. E ele vem, e ele acaba com a igreja, o menorzinho. Por quê? Por causa da desunção do meu povo. Nós não podemos ser um povo desunido, irmãos. Nós temos que ser um povo unido. Jesus disse em João capítulo 17, Senhor, eu oro para que o meu povo seja um povo unido, para que o meu povo, para que nós sejamos um com ele, sejam uns com os outros, e sejam um conosco também, porque a partir do momento que eles forem voos, o mundo conhecerá que tu me enviaste. O mundo saberá que tu me enviaste. Eles vão crer em ti, eles vão crer em mim, eles vão seguir a mim, eles vão crer na tua palavra, quando eles virem o meu povo unido. Por isso eu oro, Deus, para que eles sejam um povo unido. Jesus orou assim, irmãos, porque ele já via, pelos olhos do Espírito, ele já via como a igreja seria no final dos tempos. Como a igreja seria depois dele. E ele já orava por isso. Precisamos ser unidos, irmãos. Precisamos ser unidos. É unido em tudo. É unido no Espírito. É unido na oração. É unido na hora de colocar dinheiro para fazer as coisas. É unido na hora de dobrar o joelho. É unido na hora de jejuar. É unido na hora de evangelizar. É unido na hora de fazer tudo. Irmãos, um dia desse, ele está rolando Deus e fala no meu coração assim, fala pra o meu povo, eu não tenho me agradado a forma como eu nem sinto procedido, porque são os mesmos que ofertam, são os mesmos quando falam de missão, são os mesmos que estão lá. Quando fala de evangelizar, são os mesmos que estão lá. Quando fala de uma oração especial, são os mesmos que estão lá. Quando fala de qualquer coisa especial para fazer aquilo que são as mesmas pessoas que estão lá. Se marcando muitas vezes. Porque os outros, muitas vezes, só se beneficiam das bênçãos que eles buscam. Só se beneficiam da provisão que eles trazem para que a porta da igreja não fecha. Se beneficiam de tudo aquilo que a igreja proporciona através daqueles poucos que não são perfeitos, mas estão procurando se envolver com as coisas do Senhor. Estão procurando se envolver com as coisas do reino. Estão preocupados com a porta não fechada. Porque eles sabem que tem gente lá fora que ainda vai chegar. Eles sabem disso. Mas são os mesmos. São sempre os mesmos. São sempre os mesmos. E Deus dizia no meu coração que agrada disso. Eu quero que todos se envolvam. Eu quero que todos participem. Eu quero que todos façam. Eu quero que todos olhem. Eu quero que todos rejuem. Eu quero que todos se envolvam. Eu quero que todos partiquem. Eu quero que todos estejam juntos. Eu quero que todos juntem uns aos outros. Eu quero isso. É isso que eu quero do meu povo. É isso que o Senhor requer de nós, irmãos. Nós precisamos ser um povo unido. Porque nós não fomos unidos. Nós estamos perdendo tempo. Nós estamos lutando contra uns, contra os outros. E o diabo, ele nem tem trabalho. Vamos ser unidos. Porque eu grito, irmãos. Como eu já disse. Nem todos os demônios. Agora está satanás na frente. Todos revolvam infernos levantando contra nós. E eles vão sair por terra. A Bíblia diz que eles virão contra nós por um caminho. E eles fugirão de nós desbaratinados. Os sete caminhos. Todos confusos. Porque por mais que nós sejamos pouco na nossa frente, na nossa presença. O Senhor nos exerce ao nosso general. E nós vamos vencer. Qualquer recepto. Malívo. O servo da vida da nossa vida. Não precisamos ser um povo unido. Você precisa ser unido na sua casa. Você precisa ser unido com o povo de Deus. Você precisa ser unido, irmão. E unido na sua fábrica. Vamos fazer. Vamos fazer todo mundo. Porque, não. Vamos deixar aqui. Fazer de João sem perna aqui. João sem braço, né? Encontre esse outro. Deixa lá ele pegar a peça marinha. E eu quero fazer aqui mais fácil aqui. Deus está vendo até essas pequenas coisas, irmão. A gente tem que ser unido. Em todas as barragas que nós enfrentamos. Porque é unido que nós vencamos. A união não só faz açúcar, não. A união faz a força também. Amém? A união é muito importante na vida do povo do Senhor. Aleluia. No céu existe união, irmãos. Não existe desunião dessa bênção, não. Primeira vez que eu já disse que você mostra o que aconteceu nisso. Deus mandou tudo embora de lá. Sai tudo daqui. Anjos. Anjos fiéis. Desenganha essa espada aí. Manda essa campada de anjo ruim tudo para os infernos. Porque nenhum serve mais para ser anjo, não. Vai perder as asas. Vai perder a capeta. Vai perder a chifre. Ah, não sei lá como é que esses bichos no oriente são. Deus toma a forma que quer. Mas aqui não fica mais. Porque aqui não é lugar de desunião. Aqui é lugar de união. Aqui é lugar de paz. Aqui é lugar de reverência. Aqui é lugar de santidade. Aqui é lugar de me amar. Aqui é lugar que me servir. Rebelde. Aqui não serve. Que Deus expulsa todos eles de lá. Porque Deus quer união. Também para vencer o que eu preciso fazer para vencer o diabo que tem agido. Nós precisamos, irmãos, de outra coisa que diz lá em Efésio 4.7. Não deixe ligar o diabo. Não deixe ligar o diabo. Porque se der lugar o bicho entra. Não importa se é batizado. Se fala em distância. Não importa se já faz 25 anos que é crente. Não importa se tem carteira ou de membro da igreja. Não importa nada disso, irmãos. Se der lugar o bicho entra. Pedro, uma hora, um momento, estava dizendo. Tu és o filho de Deus. Aquele que tem as palavras de vida eterna. Daqui a pouco ele estava sendo usado pelo diabo. Tentando impedir Jesus de cumprir a sua missão. Senhor, nada acontecerá contigo. Não, não, não. Fala isso de ti mesmo. Jesus dá fácil de mim e Satanás. Porque tu não entende as coisas de Deus. Tu só entende as coisas dos homens. Não dê lugar ao diabo, irmãos. Como é esse negócio de dar lugar ao diabo, irmãos? Porque eu vejo lá em Efésios 4.27. Essa frasezinha aí. Com cinco palavrinhas, não dê lugar ao diabo. Mas que negócio é esse dar lugar ao diabo? Dá lugar ao diabo, irmão? É dar lugar a ira. É dar lugar a discórdia. É dar lugar a sabência. É dar lugar a discussão. É dar lugar a contendo. É dar lugar a murmuração. É ceder as tentações. É dar lugar a fofoca. É dar lugar a conversa fiada. É dar lugar a mamar os tops. Com essas tops. Com essas indecentes. É deixar... É dar lugar aos nossos desejos. Aos nossos pensamentos. Aos nossos sentimentos. As práticas malignas que tem lá fora desse mundo aí. Quando a gente não está sozinho, o diabo fala. Vai lá. Aproveita. Porque ninguém está vendo. Dormindo que você pede perdão na igreja. Se é santo terceiro. A chuva é ir lá antes. Os filhos choram nada, filho. Porque o sangue de Jesus vai purificar uma hora. E se você correr no sábado, como é que fica? Não deixe lugar ao diabo. Não deixe lugar ao diabo. Não deixe lugar ao diabo. Porque se quer lugar, ele entra. Ele entra. Ele arruina a sua vida. Uma vez, você era lá na estreva. Jesus se trouxe para a luz. Se colocou em lugares altos nele. Aí, se você brincar com o diabo, ele se derrubra. Ele se derrubra. Ele é mais feio do que quando você era antes. Cuidado com ele. Não dê lugar à tentação. Você pode trocar quando está dizendo não deixe lugar ao diabo. Não deixe lugar à ida. Não deixe lugar à discórdia. Não deixe lugar ao coração. Não deixe lugar à contenda. Não deixe lugar aos meus pensamentos. Não deixe lugar à formicação. Não deixe lugar à sensualidade. Muitas coisas, irmãos. Quando a Bíblia fala não deixe lugar ao diabo. Você pode me subjir por isso aí. Por aquilo que nos atrai, nos tenta, nos faz. Querer voltar para trás. Cuidado com ele. Não deixe lugar a essas coisas. Para vencer o diabo, eu termino aqui. Nós precisamos de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Receba de Deus essa palavra, irmãos. Porque o meu compromisso é em segundo lugar com a igreja. Mas em primeiro lugar, meu Deus. Uma palavra que ele coloca no meu coração. Receba isso. Em nome de Jesus. Descubra as obras desse inimigo aí. Bota ele para correr na sua vida. No seu derredor, pela sua casa. Nos seus pensamentos. Coloca esse nojento e vai embora. Em nome de Jesus. Porque o teu coração comente, o derredor da tua vida. Nem o derredor que você deve admitir que ele esteja. Coloca esse bicho para fugir. Em nome de Jesus. Fazendo aquilo que a palavra do Senhor tem nos mostrado. Nos amar com as armas de Deus. Ter união em nossas vidas. Não dá lugar a ele. E também Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. E eles, eles quem? Os seguidores de Jesus. O venceram. Venceram quem? Venceram o diabo. Pelo sangue do cordeiro. E pela palavra do testemunho que deram. Mesmo ao ponto do risco das suas próprias vidas. Como eu posso vencer o diabo? Que vai trabalhando aí, nesse mundo lá fora. E muito mais contra a igreja ainda. Eu preciso, eu posso vencer o diabo em minha vida. Através do sangue do cordeiro. Através da palavra do testemunho. Eu já vi gente dizer que o sangue de Jesus, ele não é pra vencer de água, expulsar demônio. Ele não é nada pra isso aí. O sangue de Jesus tem que acontecer, irmão. Eu amo o sangue de Jesus mesmo. A cada dia que você levantar, quando você sair, quando ela vai fazer alguma coisa ruim. Quando ela vai dar aquela fala. Bom, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder sobre o meu carro. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha família. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha casa. Mas você precisa ter poder mesmo. Amém? Através dessa aliança que você tem com Deus. De caminhar com ele. De lutar cada dia pra servir o tagadar. De lutar na sua palavra. Aí você vai clamar o poder do sangue. E o poder do sangue vai comer a sua vida. E vai dar vitória pra você sobre o inimigo sim. Mas pra ter a cobertura do sangue, tem que viver sobre o testemunho da palavra. Uma coisa completa a outra. Uma coisa faz com que a outra funcione. Amém? Todos os caras pegam a mão de Jesus. Eu gosto de ter vitória assim que somos um diabo desde já. Amém? Ele está agindo, irmãos. O inimigo tem se deportado. O inimigo tem agido. O inimigo, ele é sagaz. Ele é astuto. Ele é ardiloso. Ele é inteligente. Ele é sábio. Sábio não sabe muito do mal. Ele é esperto, né? Ele é terrível. Ele está agindo, irmãos. Ele está agindo. Eu queria orar com os irmãos agora e pedir a Deus nos dê discernimento. É discernimento espiritual. Você não vai ficar vendo o diabo, portanto, não. Você só vai ver o que ele realmente estiver. Você vai continuar vendo a sua vida normal. Mas você vai se colocar mais e ainda mais no temor de Deus. E você vai ter o discernimento. E quando o inimigo estiver agindo, quando ele estiver mudando, quando ele estiver soltando, quando ele estiver preparando algo, planejando, forjando algo para a sua vida, Deus já vai dizer para você, olha, se prepara para a guerra. Porque o inimigo está começando a manejar contra você. Se prepara para a batalha. Porque ele já está forjando armas contra a tua casa, contra a tua vida, contra a tua igreja. Se prepara. Aí nós entramos na oração, lá buscando o Senhor e fazemos isso continuamente. E quando ele vier contra nós, aí nós podemos dizer a igreja desmitada. Pode vir quente, porque eu estou ferrendo. Pode vir quente, porque o Senhor está sobre a minha vida. Pode vir quente, porque o destembro da Vangéia está sobre mim. Pode vir quente, porque as brechas estão fechadas. Pode vir quente, porque nós estamos aqui de bondada. Nós estamos unidos e nós vamos te vencer. Quantas vezes você está mandado na nossa vida? Como família, nós estamos unidos e vamos te vencer. Como igreja, estamos unidos e vamos te vencer. Pode vir contra a nossa vida. Porque Jesus já está conosco. Ele é o nosso general. Ele está à nossa frente. Ele é o Senhor da guerra, o Senhor da batalha. Ele é o João Anicia, o bandeiro da vitória da nossa vida. Ele é o João a chamar. O Deus que está presente no nosso meio. Ele é o Senhor que supera a nossa necessidade. Ele é o Deus. E o João vai se derrubar a justiça em nosso favor. Pode vir. Pode se levantar. Porque você vai cair, talvez, em nome dos meus amigos. Antes que você venha, Deus já está me revelando que você vai vir. Amém? Em nome de Jesus, irmãos. Vamos orar nessa hora. Ele se deu com o dedo de sentimento, Senhor. E nos ajude a vencer as sobras do diabo. Em nome de Jesus. Aleluia. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso. Deus vivo. Deus Santo. Deus tremendo. Senhor, que trouxe vinhos aqui hoje para receber as respostas. Essa vida não sabe porque a vida dela não caminha. Porque a vida dela está tão embaraçada. Porque os caminhos estão tão fechados. Mas hoje o Senhor está revelando a palavra da tua palavra. Essa vida não sabe que eu sou um porquê rabanando. Porque eu venho sentando por ele, Senhor. Venha senta a ser já. Quero dar pra lá. Mas caindo sempre nas tentações. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço. Abra, Senhor. O entendimento. Abra, Senhor. O discernimento espiritual de cada um. Glória a Deus. O teu temor no coração. Ajuda cada um a seguir. A caminhar contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Que haja uma proteção especial dos teus anjos ao redor desta família. Ao redor desta vida. E a partir de hoje, seus teus anjos, com espadas embalhadas de fogo, possa ir lá naquele apartamento, naquela casa, naquele trabalho. O adeus naquele carro. E cortar agora todo o laço do diabo. Toda a obra do maligno. Seja por terra agora. Seja quebrada agora. Todo o poder de macumbaria. De feitiçaria. Toda a obra do maligno. Tudo aquilo que o inimigo estava influenciando. Toda a maldição. Toda a palavra contrária. Toda inveja. Todo o olho grande. Tudo aquilo que foi lançado sobre esta vida. E a atingiu e pegou por causa de brecha. Por causa, Senhor, de poderes putidos que aqui o inimigo pode influenciar. Em nome de Jesus. Seja cancelado agora. E o Senhor vivo, amigo, demoro. Obra das trevas. Sai dos caminhos da vida. Sai agora da área desta vida onde ele tem trabalhado. Vai caindo agora. Tudo que tem sido edificado. Tudo que está atrapalhando. Agindo. Tudo que está oculto. Tudo que está escondido. Em nome de Jesus. Abre a raiz agora. Seja bancado pelo poder de Deus. Seja limpado agora. Seja lavado agora. E que o sangue de Jesus tenha sobre esta vida. E o poder de Deus guarde. Que o Santo Senhor guarde. Faça um quarto agora. Ao redor desta vida. Em nome de Jesus a Deus. Que a tua presença seja com ele. Seja com ela. Que a partir de hoje. Cada um te siga. Cada um te siga. Veja. O Deus fique na rocha. Vive com Cristo. Siga com Cristo. Ame a Cristo. Ame a Deus. Busque na tua palavra. Para que o inimigo não tenha mais o avaziando. Para que as intenções malignas. Não se cumpram mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. De Nazaré. Aleluia. Cai por terra. Todo nome do inimigo. Na vida das pessoas nesta cidade. Todo inimigo. Todo maligno. Principado. Contestado. Toda força contrária. Que tem impedido a palavra. Chegaram suas ações. Que tem impedido as pessoas. De se dobrarem a Cristo. Que tem impedido as pessoas. De tomar uma decisão. Em nome de Jesus. Nós ordenemos agora. Carmo terra. Seja agora queimada. Seja agora queimada. Seja agora queimada. Pelo poder que há. No nome. No sangue de Jesus. Pelo poder que há. Na igreja do Senhor. Agora. Glória. Ama. Nesta cidade. Nós declaramos vida. E vida em abundância. Declaramos o conhecimento de Deus. Que a cegueira caia. As vidas nos olham. A doleza de ouvido. A doleza de coração. Em nome de Jesus. Toda a obra do inimigo. Cai agora. Seja frustrada a glória. E que o Senhor possa agir livremente. Que o Senhor possa tocar vidas livremente. Que o Espírito Santo de Deus. Posse influenciar vidas. Mente os corações. Toda a fortaleza. Cai agora o nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Apoder no nome de Jesus. E bota esse nome agora, irmão. Levante a sua mão com autoridade. Você que faz parte da igreja do Senhor. Você que crê no nome. Está sobre todo o nome. Levante as suas mãos. E declara sobre a sua cidade. Toda a situação que você tem vivido. Sobre o problema que você tem enfrentado. E muitas vezes o Senhor tem aberto os seus olhos. E você entendeu. Quem é que está por trás disso? Ordena-me agora. Ordena-me agora com autoridade. Sai. Cai agora. Pegue as suas coisas e vai embora. Em nome de Jesus eu te ordeno. Sai da minha vida agora. Para me influenciar. Você não tem mais poder. Você não tem mais domínio. E o Senhor da minha vida é Jesus. Aleluia. Deus é glória. Ordena-me para o Cristo vivo. Soberano. Poderoso. Aleluia. Aleluia. Vai desfazendo o mesmo, Senhor. Vai desfazendo o mesmo. Ao partir de hoje eu declaro conhecimento na vida do meu povo. Caminho desembaraçado. Vida se crescendo. Se envolvendo a cada vez mais contigo. Caminhando contigo lado a lado. Brilhando mais a tua luz. Ó Deus. Agora eu pensando mais nas tuas promessas. Em nome de Jesus. Crescendo espiritualmente. Sendo usado pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Ó Deus. O que foram os caminhos? Estão sendo desembaraçados. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Porque o Filho de Deus. Se manifestou. Para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Glória. 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 Santo Senhor. O Filho de Deus. Se manifestou. Para desfazer toda a obra do maligno. Em sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Porque Cristo foi desfazerado. Todo principal. Todo estado. Correspondido. Publicamente. E Jesus. Que o Senhor foi. Sobre eles na cruz. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E nem o mal pode impedir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Vendê-lo sempre no nome do Senhor. Receba libertação. Receba liberdade. O Senhor te liberta. O Senhor limpa os teus sabios. O Senhor desembaraça os teus pés. A caminhada em perfeita. O Senhor te nasveu os teus olhos. Para que você possa enxergar. O Senhor te dá o que vai imprimir os teus ouvintes espirituais. Para que você possa entender. Em nome de Jesus. Receba a libertação que é em Cristo. Receba a liberdade que está no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor abençoe a sua vida. E que a partir de hoje você possa crescer como quer crescer. Que você possa fazer o que quer fazer por meio de Deus. Que a partir de hoje os teus caminhos estejam abertos para prosperar. Que a partir de hoje a sua vida sentimental seja estabelecida. Que você consiga, em nome de Jesus, a família que você quer. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor venha tirar todo o perdimento da sua vida. Do poder do sangue. Do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu queria convidar alguém que nesta noite. Queira entregar a sua vida para Jesus. Alguém hoje aqui que ainda não entregou a vida para Jesus. Que ainda não dedicou a vida para Jesus. Que não abriu o seu coração para Jesus. Que gostaria de entregar a vida para Jesus. Alguém hoje que gostaria de fazer um compromisso com Jesus. Alguém hoje que gostaria de que nunca mais o inimigo tivesse acesso a sua vida. Ou muitas vezes é mentido. Você gostaria de fazer uma dança com Jesus hoje. Eu queria agradecer a oportunidade para você. Eu não sei se o Renato, o Batista, a Elisabeth já entregou a vida para Jesus da outra vez que veio aqui. Uma força, irmã. Siga o seu caminho de Jesus. Porque Jesus tem o melhor para a tua vida. Eu queria saber o Renato, o Batista. Vocês querem entregar a sua vida para Jesus? O Ivo, o Itaco e o Prado. O Cristiano, o Fuzinho japonês ali. Ele quer entregar a vida para Jesus. Você quer entregar a sua vida para Jesus, irmão. Receber Jesus na tua vida. Ter aliança com Jesus. O que eu gostaria de fazer isso hoje? O Renato, filho da irmã. Você gostaria de entregar a sua vida para Jesus hoje? Assumir um compromisso com Jesus? Não com o homem ou com a igreja. Você está livre. A partir de hoje, para estar conosco aqui, nós queremos ser a sua família espiritual. Mas eu queria saber se você quer fazer essa aliança com Jesus. Como eu disse aqui, não é automático, não. Acontece automático. A vida do Jesus Cristo e o Calvário. Você precisa receber. Você precisa entregar. Você precisa arrepender dos seus pecados. Porque Jesus deu para libertar o homem do poder do pecado também, que prende. E o pecado trabalha junto com o diabo. O diabo e o pecado são amigos. Eles trabalham junto contra a pessoa, contra o ser humano. Nós queremos orar para que a partir de hoje, todo e qualquer domínio, todo e qualquer força do pecado, do diabo, maldições, macumbaria, feitiçaria. Tem gente, irmão, que tem a vida narrada, né? Porque nem sabe, às vezes, como o diabo está ali influenciando a vida dela. Mas, através de macumbaria, fixaria, maldição, né? É preciso fazer uma aliança com Jesus, para que Jesus vá e quebre tudo isso aí. Porque, como nós vemos, Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Eu queria saber se você quer entregar a sua vida com Jesus. Se alguém quiser reconciliar a sua vida com Jesus também, né? Já aceitou Jesus, mas não tem buscado a Jesus e quer entregar e reconciliar a sua vida com Jesus hoje. Eu queria fazer essa oração aqui, irmãos, porque isso é muito importante. Amém? Você já entregou a sua vida com Jesus, como Batista? Já? Não? Você quer entregar a sua vida com Jesus hoje? Você quer fazer essa oração? Não? Vê mais vezes, amém? Fique à vontade. Vê mais vezes estar conosco aqui. Aqui é a casa de Deus. Fique à vontade para estar mais vezes conosco, em nome de Jesus. Mas se você sentir no seu coração, que é nosso auxílio, nós estamos aqui para auxiliar. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fique à vontade. Vê mais vezes o nosso bem. Renato, eu quero entregar a sua vida com Jesus hoje. Eu tenho que abrir essa oportunidade. Eu sou muito até essa oportunidade hoje. Nem é todo mundo que eu tenho feito isso. Não é só quando eu sinto a comparação, quando Deus me manda abrir essa oportunidade. Eu tenho que falar assim porque é a oportunidade. Mas eu falo para a oportunidade. É? Que Deus te conceda a oportunidade. Amém? Vamos dizer, Jesus. Fique à vontade. Vê mais vezes o nosso meio. O que vão precisar, você entender algo. Por favor, procure o Diaco, o Cláudio, procure a mim, outras pessoas da igreja. Nós te agradecemos pela sua vinda hoje aqui pela primeira vez. Ficamos felizes em você que está conosco. Amém? Deus abençoe a sua vida. E venham com liberdade. Nós não vamos gostar de ninguém a nada. Eu só quero abrir a oportunidade para quem deseja. Se desejar, não vamos falar. O irmão Cristiano, ele quer ter esse nome em português. Ele falou a partir de agora que o nome é Cristiano Piotrano. Ele gosta muito de brasileiro, então ele quer já ter algumas vezes aqui. E o irmão tem explicado para ele. E ele hoje quer entregar a vida dele para Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Vamos orar pela vida dele. Vamos pedir que o Senhor possa entrar no seu coração. Que o Senhor possa libertar a vida dele. E fazer dele uma nova criatura conforme a Bíblia diz que Jesus Cristo faz. Amém? Eu queria que o irmão repetisse umas palavras aqui. Nós vamos orar pela vida dele. Amém? Amém. 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 Por favor, os jovens da igreja, crianças da igreja, façam amizade com ele, falem de Jesus para eles, tá bom? Porque ele precisa de Jesus, ele precisa da amizade da igreja. Ele é carente de pessoas amigas, pessoas como família, amém? Que Deus possa abençoar muito a vida dele. Quem sabe onde ele vai estar aqui pregando para o grupo de japoneses, sendo usado pelo Senhor, né? Vamos abençoar a vida dele, vamos investir na vida dele, vamos orar por ele. Vamos poder orar pela vida do Iotaro, amém? Vamos parar por ele. Senhor Jesus, entregue nas tuas mãos a vida do Iotaro. Senhor, esse jovem japonês que hoje está entregando a vida dele para ti, está abrindo o seu coração, pedindo que o Senhor entre, pedindo que o Senhor qualifique os seus pecados, querendo que o Senhor seja o seu Senhor, o seu salvador, o seu maior amigo, e que a igreja seja a sua igreja, a sua família. Senhor, faz uma grande obra na vida dele. Abençoe sua mente e o coração dele. Que ele possa entender a palavra quando ele vê o que ele mesmo diz, Senhor. Que todos os dias ele tem lida a tua palavra, mas muitas vezes não compreende. Ajuda ele, Senhor. E ajuda os nossos jovens aqui também a ajudá-los, Senhor. Cada um dos irmãos que sabe falar, Senhor. Ah, o Deus está falando de ti, Senhor. A glória do teu santo nome, Pai. Ajuda ele a seguir os teus caminhos. Não só pela necessidade de amizade. Não só pela necessidade de família, mas pela necessidade de Deus. A ver que ele venha, Senhor, pela necessidade destas coisas. Senhor, que ele encontre o bem maior. Que ele encontre o tesouro maior, que é Jesus Cristo vivo. Senhor, Deus da glória, Pai amado. A glória do teu nome, sim. Mude a vida dele. Mude a história dele. Que passou uma grande obra, sim, na vida dele. Através da vida de outros. Também, Senhor. A glória do teu nome, nós oramos cremos. Que te agradecemos muito na vida desse jovem, Pai. Em nome de Jesus. Passe a ser o seu Senhor, o seu Salvador. Que o seu nome seja escrito no livro da vida. Que os seus pecados sejam cancelados pelo poder do sangue derramado na cruz. Que ele receba a presença, o seu, o Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Nós cremos, Senhor, e te agradecemos por esse jovem. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Amém. 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 E amanhã nós vamos ter também uma outra janta especial. Irmã, a vida, vai ser amanhã mesmo? Amanhã, depois do culto, irmãos, a janta amanhã especial também. Hoje você está sendo abençoado, né? Os irmãos estão com muita alegria, abençoando a vida de vocês. E amanhã a janta é com propósito de ajudar e abençoar alguém. É a família do David, né? Os irmãos conhecem, já nós temos orado por ele. E muitas pessoas que não são da igreja, eles são frustrantes. Com solidariedade, salão de beleza, até boteco aqui em Estacaó, barco, né? Tem tido solidariedade e tem feito projetos para poder juntar fundo, para ajudar essa família. Porque por causa que o menino está internado já há quase cinco meses. Então por causa de tudo isso, a família tem passado dificuldade financeira também. A mãe não pode trabalhar, tem que se dedicar completamente a ele. O pai não trabalha, mas tem que voltar a busca também para ir auxiliando. Então nós vamos envolver também, porque a igreja tem que agir, tá bem? A igreja não pode só falar de valela, de falar de águia. A igreja tem que agir também. Então amanhã, os irmãos vão estar fazendo uma janta aqui, com a Adriana, já pequeno, já com a Adriana, com esse fim. Então eu não sei o que eles vão fazer, especificar valor. Mas assim, ela vai preparar uma caixa também que eu pedi, e ela vai deixar ali para você fazer a sua oferta. Para conforme o que Deus colocar no seu coração, que você puder ofertar, não é esmola não, não é oferta, né? Vai ser uma oferta de amor, não vai ser uma esmola não, nós estamos usando para o corpo. Vai ser algo que Deus vai colocar no seu coração, e você vai fazer para o próprio benefício seu. Porque o verdadeiro cliente tem fé, ele tem fé prática, ele tem fé que age, que ajuda, que abençoa. Então amanhã é a sua oportunidade de abençoar a vida dessa criança e da sua família. Ele tem passado por dificuldade, e só a oração não mexe na barriga, né? Só a oração não paga a conta, só a oração não paga a remédia, né? Então vamos ajudar na nossa solidariedade, e amanhã participa da janta. A janta, ela é só um pretexto, né? Mas assim, não tem esse valor só, se os irmãos ficarem com valor, o prato, alguma coisa assim, não. Traga a sua oferta especial, né? Faça isso, Deus tem te abençoado, Deus tem dado saúde para os teus filhos. Então, louva o seu coração, louva o seu gosto também, e amanhã, em nome de Jesus, prepara a sua oferta. E os irmãos vêm, participe da janta, né? Mas essa janta é um pretexto para a gente abençoar a vida dessa criança lá e da sua família, que estão precisando da mãozinha nossa aí, amém? Então vamos fazer isso, vamos fazer. Porque tem gente, uma gente que não é da igreja, está fazendo óbvio muito antes da igreja, né? Então vamos mover, isso não é da nossa igreja, não tem problema, é do mesmo povo nosso, né? Que tem o seu povo unido, a palavra do Senhor nos ensina, amém? Então amanhã, em nome de Jesus, traga a sua oferta, não esqueça a carteira do carro, não. Não esqueça de passar no banco, né? Porque Deus conhece a verdade do coração. Então, faça mesmo, faça do coração. O que você puder fazer, faça. Se puder, amanhã, marca o dia, irmão, olha, eu estou morrendo hoje, mas eu vou ajudar, dá o dia quando eu vou ter recurso, né? Eu quero participar e fazer alguma coisa pela vida dessa criança também, amém? Deus abençoe os irmãos. Amanhã, Santa Céia, não faute. Nós vamos sair com mais pela manhã e aqui, à tarde, para celebrar, junto com os irmãos, a ser do Senhor Jesus e, no final, fazemos essa obra aí, prática e com o Senhor, amém? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, que o pastor chegou ali agora há pouco, né? Deus abençoe, amém? Só entrar aqui já é benção, né? Para nós, passamos aqui amanhã junto, à tarde, e agora vai também, vamos dizer assim, que Deus abençoe, fazendo parte da sua paz, amanhã tudo é seis horas, amém? Amém. Que Deus abençoe. Vamos fazer a oração final, receba a oração final, em nome de Jesus. Ó Deus, obrigado por este mundo. Tragamos tudo aqui nas duas mãos. Te agradecemos por tudo, Senhor. Te agradecemos por Tua presença real. Te agradecemos por Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, por proteção, por Tua bênção. Estamos saindo daqui levando ela, Senhor. Não podemos ver, mas ela está sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, sobre cada irmão. Obrigado, Pai. Abençoa cada um. Leve em paz quando for embora. E amanhã, abençoa a Santa Ceia, em Comarço, em Tacaoca. Em nome de Jesus, oramos. E te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Receba a bênção final. Graça e a paz. Nossos Senhores, Salvador Jesus Cristo, amor de Deus. A comunhão, a consolação. A unção do Espírito Santo. Deus é sobre cada um de nós, não só hoje, nem agora, mas para sempre. Todos concordam e recebem, declarando amém e graças a Deus. Deus abençoe, irmãos, felizmente. Comprimento do Senhor, o papai do Senhor e liga para Ele cuidar e cuidar para a gente, irmão. Supremia a mão de Jesus. Em cada minuto que você dedicou ao Senhor, se conviveram quantas bênçãos sobre a sua vida. A unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo. Tchau. 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 Tchau.